Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos que ocupem seus lugares e, por gentileza, mantenham os telefones no modo silencioso. Damos início ao primeiro seminário Desafios da Geração de Energia Elétrica com Resíduos Sólidos Urbanos. O seminário objetiva promover discussões de alto nível acerca do arcabouço político regulatório, das experiências nacionais e internacionais e das tecnologias e atributos dessa fonte de geração de energia elétrica limpa e renovável. Este seminário está sendo realizado em modo híbrido e todos os protocolos sanitários foram atendidos. Para os que nos assistem pelo YouTube, informamos que as perguntas e comentários ao longo do evento poderão ser encaminhadas por escrito através do WhatsApp, DDD 6199-115-2757. Repetindo, 6199-115-2757. Convidamos para compor o palco o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa, anfitrião deste evento, para recepcionar o ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ministro de Estado do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Convidamos, neste momento, o diretor Daniel Sandoval Feitosa para dar as boas-vindas a todos. Muito bom dia a todos e a todas. Gostaria aqui, inicialmente, de cumprimentar o ministro Bento, ministro de Minas e Energia. Muito obrigado pela presença. Ministro Joaquim Leite, que também faz aniversário hoje. É um prestígio muito grande recebê-lo na agência, nessa data tão especial. Também gostaria de cumprimentar o diretor-geral, o doutor André Pepitone, que está recebendo uma premiação hoje em nome da ANEL. E, por essa razão, o ministro Bento não está presencialmente aqui, mas é uma premiação que muito nos honra, razão pela qual a sua ausência está muito bem justificada. Gostaria de cumprimentar o diretor Efraim Cruz, aqui presente. Também o diretor Elvio Guerra, nossos colegas de colegiado. Gostaria de cumprimentar também o secretário Paulo. Tudo bom, Paulo? Paulo César Domingos, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME. Secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, doutor André França. Muito obrigado pela presença, pela parceria que temos desenvolvido ao longo desse tempo. Todos os palestrantes que gentilmente manifestaram e aceitaram o convite para estar aqui hoje. Tivemos, inclusive, senhores ministros, muitos palestrantes que pediram para, outros palestrantes pediram para participar, de tão entusiasmados que estão com o evento. Também cumprimentar a todos que nos acompanham nessa cerimônia que está sendo transmitida ao vivo no canal do YouTube da ANEL. Cumprimentar a todos os servidores da agência que estão envolvidos nessa discussão e que irão, ao fim desse evento, preparar todos os ensinamentos para subsidiar as políticas públicas na área e aos profissionais de imprensa aqui também presentes. Senhoras e senhores, há décadas as sociedades têm discutido soluções para o tratamento adequado dos resíduos sólidos urbanos. E de todas as abordagens possíveis, aliar a preservação ambiental com desenvolvimento social e econômico das cidades tem sido a estratégia mais exitosa. Esse movimento tem sido conduzido por políticas que tendem a guiar o uso desses resíduos de maneira ordenada, com foco nas questões ambientais envolvidas. Há diversas iniciativas do Brasil nesse sentido. Destaco a publicação da Lei nº 12.305, de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que, dentre outras destinações para o resíduo, aponta o aproveitamento energético como uma delas. Também o Programa Nacional Lixão Zero, criado pelo Governo Federal, com o objetivo de eliminar os lixões existentes e auxiliar estados e municípios na gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos. E aqui também gostaria de destacar iniciativas multilaterais associadas ao esforço global ambiental. E aqui destaco os compromissos que nosso país assumiu na COP26, dentre eles o de reduzir 30% as emissões de metano, um dos principais causadores do efeito estufa emitido nos aterros sanitários. Nesse sentido, quero ressaltar que o Governo Federal, fruto dos esforços do Ministério de Minas e Energia, ANEEL e Ministério de Meio Ambiente, realizaram de forma inovadora o primeiro leilão de energia produzida a partir dos resíduos sólidos urbanos, em 30 de setembro deste ano. Refiro-me ao leilão de energia nova, AMENUS 5, 2021, com a contratação de energia elétrica de novos empreendimentos, com início de suprimento para 2026, e investimentos da ordem de R$ 500 milhões. Esse dia, o ministro Bento me marca muito, porque estávamos no Rio de Janeiro, na inauguração da usina termoelétrica GNA1, um dos maiores complexos de geração de energia elétrica da América. Mas estamos falando de setembro, portanto, antes da COP26, ministro Joaquim, que foi realizada em outubro. No entanto, quando consideramos que o dia da realização do leilão é apenas a fotografia de um filme, e um capítulo importante desse filme, se me permitem, foram as etapas preparatórias de realização deste leilão. E aqui não poderia deixar de destacar as reuniões que fizemos com as equipes do Ministério de Meio Ambiente, do Ministério de Minas e Energia, com atuações destacadas de todos os secretários desses ministérios. E aqui gostaria de ressaltar o papel do então secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, Dr. Reive, que foi um dos grandes idealizadores da realização deste leilão. Ou seja, esses fatos demonstram, de forma inequívoca, o compromisso do governo federal com a agenda ambiental, que, mesmo antes de firmar os acordos da COP26, já possuíam ações concretas no sentido de redução das emissões de metano. A forma atual como os resíduos sólidos urbanos são tratados tem sido, de fato, um problema para nossas cidades, pois possuem, pois poluem o nosso meio ambiente, afetam a vida e a saúde de milhões de brasileiros. Entretanto, esses mesmos resíduos possuem elevada capacidade energética e com atributos importantes. Estudos realizados apontam que cerca de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos são gerados nas cidades brasileiras e que, se essa quantidade de lixo fosse aproveitada na forma de eletricidade, seria suficiente para atender todo o Estado de Pernambuco. Aos que veem como um problema, prefiro ver como oportunidades um oceano delas. Ao destinarmos adequadamente os resíduos sólidos para gerarmos eletricidade, por exemplo, seremos capazes de gerar energia elétrica limpa, abundante, renovável e não apenas a partir de leilões. Existe na regulamentação atual diversas formas de monetizar essa energia. Refiro-me ao sistema de compensação de energia, refiro-me à contratação direta por chamadas públicas das distribuidoras, tema que será regulamentado, na sua forma definitiva, na última reunião pública da ANEL, da qual sou relator da matéria. E também usinas híbridas que foram, que foi relatado esse tema na semana passada aqui também pela ANEL. A geração de energia elétrica a partir de resíduos sólidos possui diversos atributos, despachabilidade, redução de perdas, otimização de redes, postergação de investimentos, entre outros. Que, quando somados aos atributos ambientais e sociais, tornam essa geração uma das mais completas. Eu diria é a que mais possui externalidades. A proposta do seminário de hoje é que ele sirva de catalisador de uma grande onda, que buscará cada vez mais ações em direção a negócios verdes, ambientalmente e socialmente mais justos e, ao mesmo tempo, eficientes, e que tragam, ao mesmo tempo, energia limpa, abundante, renovável e barata, para que possamos trazer a justiça, igualdade social e cidadania a partir do desenvolvimento econômico de nosso país. Muito obrigado a todos. Agradecemos as palavras de abertura do diretor Sandoval Feitosa e passaremos agora um vídeo do diretor-geral da ANEL, André Pepitone, que, por motivo de agenda, não pôde estar presente no evento. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimento o nosso ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Saúdo o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Por sinal, é seu aniversário hoje, né, ministro Joaquim? Parabéns, felicidades, muita saúde para você. E cumprimento também e parabenizo o diretor Sandoval Feitosa por esse evento. Ressalto o quão relevante e oportuna é a realização do primeiro seminário sobre os desafios da geração de energia elétrica com resíduos sólidos urbanos. Previsibilidade, diálogo, transparência e planejamento são os pilares de atuação regulatória da Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso é fundamental para a criação de um ambiente propício para atrair investimentos para o setor elétrico e deixá-lo robusto para o atual momento de transição energética e de modernização do setor. Esse compromisso se estende, sem dúvida, à expansão das energias renováveis, que, aliado à descarbonização, integra a pauta de governos, organizações e empresas vinculadas ao setor elétrico. Da mesma forma que as energias eólica e solar se expandiram nos últimos anos no setor, espera-se que a gestão e exploração do potencial energético do resíduo sólido caminhe no mesmo sentido. Por isso, a iniciativa da ANEL de estudar o aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos é mais um passo da agência que se alia vanguarda, sustentabilidade e desenvolvimento econômico do nosso Brasil. Percebam, meus amigos, que se trata de uma geração firme e, em geral, localizada próxima ao centro de carga, o que pode implicar na redução de perdas e na otimização do uso das redes de transmissão e de distribuição. Manter esse espírito de fomento para a expansão das energias renováveis no Brasil é fundamental, frente à previsão de mais de R$ 565 bilhões em novas obras no setor, que se projeta até 2030. Nesse universo de investimento, ressalto mais uma vez, há espaço para os resíduos sólidos. Agradeço aos especialistas nacionais e internacionais que hoje vão nos proporcionar um debate de alto nível e também parabenizo, mais uma vez, o competente time da ANEL. Um excelente seminário a todos. Bom dia. Agradecemos as palavras do diretor-geral André Pepitoni. Convidamos, neste momento, o ministro de Estado do Meio Ambiente, Joaquim Leite, para a sua fala. Obrigado, Bento, amigo Bento, obrigado pelo convite de estar aqui, Sandoval, parabéns aí pelo evento. Eu queria aqui agradecer a todos, é uma honra estar aqui, superando mais um desafio, transformar resíduo em energia. Como bem comentado, durante a Conferência do Clima, eu fui chefe da delegação e tive a oportunidade e a honra de estar, durante a Conferência do Clima, apresentando um Brasil real para o mundo enxergar o Brasil naquilo que ele faz, naquilo que ele já fez, e não nas promessas para 2030, 2050. E esse é um caso. Aderimos ao Acordo Metano, que é uma redução global de 30% do gás metano, mas, como bem lembrado, o leilão aconteceu antes. O que nós temos que lembrar também, que é o acordo com 200 países. Se você olhar os 200 países, o Brasil é um modelo para muitos países. E nós temos que aproveitar a vitrine da Conferência do Clima e fizemos isso, fizemos o maior estande da história durante a conferência, com mais de 100 casos apresentados em Glasgow. O ministro teve a oportunidade de participar e ver o estande que nós fizemos. Eu acho que nenhum outro país tinha um estande tão robusto, com tantos casos, a maioria dos estandes são estandes com sala de reunião, e o Brasil fez, sim, uma participação protagonista durante a conferência e, principalmente, das negociações, chegando ao Acordo Metano, que entendemos ser, sim, uma vitrine para o Brasil em relação a todas as suas atividades, especialmente nessa atividade de resíduos sólidos, que é um desafio. O Ministério do Meio Ambiente tem três agendas importantes, florestas, parques naturais e cidades. E nada melhor do que transformar aquilo que nós vemos hoje como um problema, que são os resíduos e os lixões a céu aberto, que estão sendo eliminados pelo programa Lixão Zero, em uma oportunidade, uma oportunidade de geração de energia, transformar um aterro num posto de combustível, de um combustível de energia elétrica, um combustível de uma mobilidade urbana, que precisa, sim, ser menos poluente para trazer melhor qualidade de vida para quem vive nas cidades, que é a maioria dos brasileiros. Então, é uma honra para mim estar aqui e anunciar também o Atlas. Nós estamos entregando um Atlas hoje, que constitui uma das ações do programa Lixão Zero, que identifica o potencial de geração de energia a partir de resíduos sólidos. Superimportante esse Atlas. O Lixão Zero começou em 2019, já fechou 645 lixões, já foram encerrados, reutilizando, reciclando e recuperando energia, trazendo mais qualidade de vida nas cidades. Essa é uma das principais agendas. Eu queria agradecer aqui a Associação Brasileira de Cimento, a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, a Associação Brasileira de Limpeza e Resíduos Especiais e a Associação Brasileira de Biogás. São eles que desenharam o Atlas aí, conseguiram trazer um Atlas que traz informações para montar políticas e estratégias para que esse setor, esse setor de tratamento de resíduos e de recuperação energética de resíduos sólidos cresça, cresça de uma forma que a gente possa atingir a meta de redução de metano, mas especialmente trazendo qualidade de vida para quem mora na cidade e acesso a uma energia que não existe, que não existia, que a partir do leilão que foi feito, começa a estar disponível para quem vive nas grandes cidades. Então, eu queria agradecer mais uma vez, isso tudo está alinhado aí com o nosso marco de saneamento, nosso programa de crescimento verde, o governo federal lançou um programa que tem um comitê com dez ministérios, o Ministério do Trabalho agora compõe o nosso comitê de mudança do clima e crescimento verde, porque nada mais importante do que fazer uma transição de uma energia baseada em combustíveis fósseis para uma energia renovável, como é o exemplo aqui, mas é a geração do emprego. A geração do emprego verde é muito importante e é mais uma ação nessa direção. Então, eu queria agradecer a todos, pedir para o França, nós temos um ato gigantesco aqui, por causa da resolução, ele traz dados que vão nos direcionar onde nós vamos encontrar aí a quantidade... Daqui, só para tirar uma fotografia, vem aqui na frente, só para tirar uma fotografia do Atlas, já tem aqui as unidades... É importantíssimo, porque dá lá as diretrizes para a gente desenhar as políticas públicas e eu queria agradecer. Secretário, obrigado pelo trabalho, parabéns, parabéns pelo trabalho e obrigado pelo convite. Agradecemos as palavras do ministro Joaquim Leite. Neste momento, com a palavra, o ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Muito bom dia a todos. Esse evento não poderia estar ocorrendo num período mais relevante. Primeiro, pelo aniversário do meu querido amigo... Obrigado, obrigado, ministro. Joaquim, que cariosamente nós chamamos de Juca, é um amigo recente, mas a sensação que eu tenho é que é um amigo de muitos anos, pela sinergia que nós temos, pela empatia que nós temos e também pela forma como nós convivemos. Nós buscamos resultados juntos, participamos de diversos programas juntos e isso, para mim, é um motivo muito grande de satisfação, alegria e eu tenho uma admiração muito grande. Eu acho que a sociedade brasileira também deve ter uma admiração muito grande pelo ministro de Meio Ambiente que possui. Então, Juca, parabéns para você. Obrigado, obrigadíssimo. Muita saúde para a sua família e para todos os seus. Como eu disse, não só pelo seu aniversário, esse evento está se realizando num período também que nós classificamos de semanas da energia ou o mês da energia, onde estamos realizando diversos leilões dos setores de elétrico e de petróleo e gás. Só nesse mês, no setor elétrico, realizaremos quatro leilões de energia e transmissão. É um marco dentro dos 11 leilões que realizamos esse ano e dos 15 que realizamos desde 2019, e isso tudo, como eu costumo dizer, com uma pandemia que ainda não acabou e que já tem aproximadamente 700 dias. Então, isso mostra a nossa resiliência, isso mostra a nossa vontade de superar os desafios e também de apresentar os resultados que a nossa sociedade, eu costumo dizer, ela tanto precisa e merece. E um evento como esse também vem coroar esse merecimento que a nossa sociedade tem por políticas públicas bem aplicadas. Foi mencionado aqui que essa política pública, não é de agora, é de 2010, mas ela só se efetivou em 2019 e aqui, por dever de justiça, ministro Joaquim Leite. Nós temos que mencionar o ministro Ricardo Salles, que no primeiro semestre de 2019, nos procurou, fruto, inclusive, dessa política de resíduos sódios urbanos, que prevê o uso dessa fonte para geração de energia, nos procurou no Ministério de Minas e Energia, o Reiver, o nosso secretário de Planejamento, falamos sobre a importância de incluirmos essa fonte na nossa matriz, e dissemos para o ministro Ricardo Salles, na época, nós temos o mesmo objetivo, agora vamos fazer isso de forma ordenada, com método e processo, como eu costumo dizer, e dentro da expansão da nossa energia, do nosso planejamento, o plano de expansão de energia do país. E foi dessa forma que nós assinamos uma portaria, em 2019, com o Ministério do Meio Ambiente e também com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que veio a culminar com esse leilão do dia 30 de setembro, se eu não me engano, que foi realizado lá em São Paulo, 20 megawatts para a região de Barueri, e também é importante dizer que tivemos 300 megawatts habilitados para participar desse evento, e isso, por si só, já mostra o futuro dessa política pública e também da inserção dessa fonte energética, que é uma fonte energética firme, despachável e próximo aos centros urbanos. Então, não tem coisa melhor do que isso. E agora, cedo, também, vindo para cá, eu procurando ler as notícias do dia, recebi até uma notícia, ministro Joaquim, que eu acho que é importante, um artigo internacional em que um ministro indiano, se eu não me engano, dos transportes, é um dos ministros que eu já tive a oportunidade de, no início de 2020, estar com ele na Índia, mas ele mencionando o Brasil como referência na questão da bioenergia, dos biocombustíveis, e isso mostra que o ministro Joaquim diz que o Brasil tem assumido cada vez mais um protagonismo nas suas participações em eventos internacionais, como a COP26, mas também em todos os fóruns em que se debate a transição energética e quanto é importante as políticas e os programas que nós desenvolvemos no país, não é de agora, eu sempre cito isso, isso iniciou exatamente há mais de 50 anos atrás, quando nós desenvolvemos diversos programas no nosso país, e que, hoje em dia, são chamados de transição energética, e nós já estávamos praticando isso já na década de 70 do século passado. Então, por tudo isso, motivo de orgulha, me perdoe, eu repeti isso aqui, a minha estima cada vez fica mais elevada, a minha autoestima, por tudo que o Brasil tem realizado, da potencialidade que o nosso país tem, e todas as entregas, o nosso querido diretor Pepitone mencionou, são 565 bilhões de reais em investimentos, em obras, em geração de emprego e renda, que teremos só no setor elétrico até 2030. Só nesse mês da energia, nós vamos ter investimentos contratados de 210 bilhões de reais, só no mês de dezembro de 2021. Então, isso tudo mostra o potencial, isso mostra também o meu otimismo em relação ao futuro do nosso país. É um futuro efetivamente promissor. Então, eu parabenizo ao diretor Sandoval por essa iniciativa, parabenizo a ANEL, vocês tenham certeza que vocês fazem a diferença, eu venho com maior satisfação aqui à ANEL cada vez, a primeira, como vocês sabem, foi em janeiro de 2019, e vim aqui em outras tantas oportunidades, e isso só me deixa feliz. E muito obrigado pelo trabalho de vocês, pelo empenho, pela dedicação, que vocês, na realidade, é que viabilizam tudo isso. Muito obrigado, tenham todos aqueles que eu não tiver a oportunidade de encontrar um feliz Natal em um ano de 2022, repleto de saúde e, com certeza, com muitas realizações. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do ministro Bento Albuquerque, e agora, novamente, ouviremos o diretor da ANEL Sandoval Feitosa. Bem, senhoras e senhores, mais uma vez, para agradecer esse momento de muita alegria com a presença dos ministros Bento Albuquerque e Joaquim Leite em momentos especiais. Como já foi falado, para o setor elétrico temos muitas realizações, e também para o setor de meio ambiente. É motivo, realmente, de muita satisfação, e recebê-lo no dia do seu aniversário é um grande prestígio para nós. Ficamos muito felizes de poder compartilhar esse momento com o senhor ministro. Senhoras e senhores, essa minha fala final, ela tem dois objetivos. A primeira delas é entregar para os ministros o nosso kit para o ano de 2022. E, quebrando o protocolo, o ministro Bento esteve no complexo de Paulo Afonso para acompanhar o lançamento dos investimentos, do conjunto do pacote de investimentos da CHESF para os próximos anos. E, naquela ocasião, houve lá uma grande conexão do ministro com aquela grande empresa, razão pela qual o diretor Reive, em nome do presidente Fábio Lopes, está aqui e gostaria de fazer uma entrega muito especial ao ministro Bento. Entrega essa que eu já tenho há mais de 20 anos, porque também tive o prazer, a satisfação e o orgulho de trabalhar nessa grande companhia. Doutor Reive, por favor. A palavra é sua. Bom dia a todos. Meu cumprimento ao ministro Bento Albuquerque, ministro Joaquim, o anfitrião, diretor Sandoval, cumprimento também ao diretor Efraim, colega El, também diretor. Dizer, ministro, que a sua passagem na CHESF, no dia 23 de novembro, foi muito importante, não só para o setor elétrico, porque a CHESF pioneira em modernização de usinas no Brasil, a primeira usina digitalizada no Brasil foi Xinguó, portanto, a empresa tem essa tradição de pioneirismo, e agora, utilizando a GAG Melhoria, nós fizemos um programa de modernização de todas as usinas hidrelétricas, investimento da ordem de 1,5 bilhão, e que o CIOA aceitou o nosso convite, e nesse convite foi uma visita a Paulo Afonso, mas o mais importante de tudo, não só, é que marcou presença do ponto de vista técnico, mostrando as realizações do Ministério, as realizações do Ministério são muito importantes, eu deixo um legado importante nesses três anos, mas o que eu gostaria de registrar aqui foi a forma como o senhor cativou a todos nós, não só a diretoria da CHESF, que já lhe conhecia, principalmente os funcionários, aqueles que trabalham na capital de energia do Nordeste, o Coral, ministro, os militares do Exército que compuseram a banda, todo o pessoal da segurança, nós ficamos impressionados, eu já lhe conhecia, já conheço a sua liderança, para mim não tinha nenhuma novidade, mas o que nós recebemos de elogios, da simpatia, da liderança, da simplicidade, da forma de conviver com todos, eu costumo dizer que, para mim não é nenhuma novidade, porque eu já conheci o ministro, eu tive a honra de trabalhar com ele, e ele fez uma frase importante, ele disse, olha, porque CHESFiano só existe na CHESF. O ministro disse, olha, nesse momento, no discurso, ele disse, eu me considero um CHESFiano, então nós pegamos na palavra, eu tenho a alma do CHESFiano, nós pegamos na palavra, e, a partir daí, a diretoria colegiada decidiu lhe prestar uma homenagem, lhe dando um crachá da CHESF, ministro. Então, essa é a nossa homenagem. É um funcionário recente, a data de início na CHESF foi quando ele iniciou no Ministério de Minas e Energia. Então, ministro, essa é a nossa homenagem. Obrigado. Só queria agradecer, muito brevemente. Primeiro, Rave, eu sou um novo CHESFiano, que já está quase no momento da aposentadoria, se é que já não passou. Mas foi um sentimento realmente espontâneo visitar Paulo Afonso e tudo que aquilo representa para o país. E aí a gente vê, me desculpem de novo, a minha satisfação, a minha alegria, das coisas que eu tenho conhecido, principalmente no setor de energia. Aquilo ali foi uma obra, Paulo Afonso, que, na realidade, foi idealizada há mais de 200 anos atrás, quando D. Pedro visitou aquela localidade. Então, ali, D. Pedro, um grande estadista, um grande brasileiro, ele vislumbrou do aproveitamento hidroenergético e de outras potencialidades que aquela região tinha, e aquilo veio se concretizar depois com uma grande obra de engenharia, que é a usina de Paulo Afonso. Então, tudo aquilo me impressionou bastante, me impressionou o profissionalismo de vocês, o amor dos funcionários pela empresa, por aquilo que eles realizam, e por isso que eu me senti também um chefiano. Você pode dizer que, não todo dia, mas hoje eu vou passar o dia inteiro com esse crachá. Muito obrigado, doutor. Bom, agradecemos as autoridades que nos prestigiaram nesta cerimônia de abertura. Vamos agora desfazer este dispositivo de abertura e, em breve, daremos continuidade ao seminário com o primeiro painel. Obrigado, querido. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos fazer apenas alguns ajustes aqui no palco para recebermos o primeiro painel. Um rápido intervalo, cinco minutinhos, estaremos de volta e todos que nos acompanham pelo YouTube permaneçam aí também conosco. Até breve. Obrigado. 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 Bom, senhoras e senhores, retornamos com o painel. Solicitamos que ocupem seus lugares, pois daremos agora prosseguimento às atividades com o painel número um, que traz o tema Políticas Públicas de Geração com Resíduos Sólidos Urbanos. Convidamos para moderar este painel o diretor Daniel Sandoval Feitosa. Convidamos os painelistas, secretário de Planejamento de Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Paulo César Domingues. O secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França. O secretário nacional de saneamento do Ministério de Desenvolvimento Regional, Pedro Maranhão. O senhor Pedro Maranhão estará conosco posteriormente neste painel. Por gentileza, podem ocupar os seus lugares. E, para início dos trabalhos, com a palavra, o moderador, diretor Sandoval Feitosa. Mais uma vez, gostaria aqui de dizer a nossa satisfação de estar aqui com vocês. Fiz questão, dada a relevância do tema, de estar presente em todos os painéis. E, nesse especial, eu estou moderando e apresentando. Então, razão pela qual eu agradeço ao doutor André, ao doutor Paulo, o doutor Pedro Maranhão irá se juntar a nós ao longo do dia. Mas, antes de iniciar a minha apresentação, que vai trazer os temas para o debate, depois a apresentação, a fala do doutor Paulo, do doutor André, e, na sequência, nós iremos apresentar aqui os pontos para discussão. Eu queria, antes de iniciar a minha fala, todos os senhores e senhoras que estão aqui presentes receberam o livro Hibridização de Fontes de Energia Elétrica em Áreas Degradadas por Resíduos Sólidos Urbanos. Essa foi uma obra fruto de um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Gostaria aqui de citar os organizadores e um deles, em especial, que está aqui presente, ex-colaborador da ANEL, ex-superintendente da ANEL, doutor Sérgio de Oliveira Fronten, seja muito bem-vindo, muito obrigado por toda a colaboração, participação e as grandes entregas que fez quando serviu à Agência Nacional de Energia Elétrica e continua fazendo ainda, tendo tempo e disposição para escrever uma obra tão completa. Parabéns ao senhor, ao doutor Antônio César Pinho Brasil Júnior, Luciano Soares da Cunha. E, em especial, gostaria de destacar que essa aplicação, esse projeto, foi aqui em Brasília, o que também permite que todos nós possamos vivenciar de forma muito próxima esse projeto, essa pesquisa e os seus ensinamentos. Doutor Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Bem, senhoras e senhores, esse... Pois não, um momento. Tudo bem. Bem, nós... A nossa apresentação está sendo colocada, mas nos falaram aqui, numa questão de ordem, para passar para o doutor Paulo César. Sua apresentação está pronta, tem uma fala? Só uma fala. Então, fica mais fácil. Vou passar a palavra para o doutor Paulo César. Tem microfone aí? Bem, bom dia a todos. Primeiramente, Sandoval, agradecer o convite, é uma satisfação muito grande estar aqui participando desse evento e tratar de um tema que é tão importante, não só para o meio ambiente, saúde pública e para o Energia também, para o Ministério de Minas e Energia, e cumprimentar a todos os diretores da ANEL, cumprimentar aqui o meu colega Reive, que eu substituí lá no Ministério de Minas e Energia, aos presidentes das associações ligadas aí aos resíduos sólidos urbanos, aos servidores da ANEL. Então, obrigado aí pelo convite e bom dia a todos. Bem, o Ministério de Minas e Energia, ele, desde a publicação da Lei 12.305, em 2010, e, posteriormente, com o Decreto 7404, também do mesmo ano, já a recuperação energética já aparecia como uma possibilidade para atendimento do sistema elétrico brasileiro. Ocorre que o decreto estabelecia que os ministérios de Minas e Energia, desenvolvimento regional, na época era o Ministério das Cidades, depois a MDR assumiu essa função na parte de saneamento básico, e o Ministério de Meio Ambiente, deveriam disciplinar a recuperação energética de resíduos sólidos urbanos, que ocorreu, como dito aqui pelos ministros, em 2019, ou seja, nove anos depois que a portaria interministerial 274, de 2019, disciplinou a recuperação energética, e que ela deveria adequar ao marco legal dos três ministérios, Minas e Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. E também estabeleceu que a recuperação energética seria uma energia alternativa, classificou ela como energia alternativa. O Ministério de Minas e Energia foi bastante tempestivo, após a publicação da lei, seis dias após a publicação, desculpa, da portaria, nós tivemos o primeiro leilão, que é o leilão A-6, de 2019, que já permitia a participação da recuperação energética de resíduos sólidos urbanos em leilões. Isso foi um aprendizado, na verdade, todos os leilões que nós fazemos, principalmente os primeiros, quando uma fonte participa pela primeira vez, eles são sempre um aprendizado para todos nós, não só para os empreendedores que estão participando, mas também nós lá, como formuladores das políticas e estabelecimento das diretrizes de leilões. Então, nesse leilão de 2019, ela foi enquadrada como uma fonte de biomassa, participando junto com a biomassa. Não tínhamos, na ocasião, muitas informações ainda sobre o resíduo sólido humano, recuperação energética, sobre custos, e, apesar da permissão dessas fontes de participar dos leilões, foram contratadas seis projetos de biomassa, todos eles de biomassa de cana-de-açúcar. Então, isso demonstrou que essa fonte, ela não poderia concorrer em igualdade de condições com as usinas, a biomassa de cana-de-açúcar, que já estão no processo de maturação muito mais elevado, adiantado, desde a década de 1980, praticamente, temos usinas que usam resíduos da cana-de-açúcar para geração de energia elétrica. Então, em 2021, dia 30 de setembro, agora, tivemos o leilão A-5, e aí, nas diretrizes desse leilão, nós separamos, apartamos das demais fontes a recuperação energética de resíduos sólidos urbanos. Isso significa o quê? Que as usinas competiriam entre si. Fomos procurados, tivemos várias reuniões com as associações, abrimos a porta do Ministério, ouvimos, tivemos participando de diversos seminários, até para entender o funcionamento da fonte, a formação de preço, e estabelecemos um preço teto que achamos que foi bastante conveniente em termos de participação dos empreendedores, a gente não queria estabelecer um preço teto que eliminasse já de cara a participação dos empreendedores, e tinha uma expectativa até de contratação de mais empreendimentos, 12 empreendimentos foram cadastrados e 7 habilitados, dos 5 inabilitados, foi um desistiu, 4 inabilitados por questões de comprovação de terreno, comprovação de licença ambiental, e outros documentos. Mas, enfim, dos 7 que habilitados, conseguimos contratar um empreendimento de 20 megawatts em Barueri, São Paulo, com deságio na faixa de 14%. Então, entendemos que foi um primeiro passo, foi um marco da participação da recuperação energética na matriz. Nós temos um compromisso de incentivar essa fonte, continuar fazendo leilões regulados para a contratação da energia de usinas de recuperação energética e resíduos sólidos urbanos. Agora, isso por quê? Não só pelo benefício de 20 megawatts, com a garantia física de praticamente a metade disso, é muito pouco para o setor elétrico. Ou seja, quando a gente considera na matriz energética, na matriz elétrica principalmente, isso é muito pequeno. E o impacto no preço também é muito pequeno nesse montante. Mas o benefício socioambiental dessa fonte é muito grande. Sabemos agora, na COP26, com essa assinatura desse acordo de redução do metano. Sabemos que os aterros e os lixões, eles são grandes emissores de gás metano. E o gás metano é 25 vezes mais impactante para o aquecimento global de que o dióxido de carbono. Então, ele tem impacto muito grande. Então, precisamos continuar incentivando essa fonte, além do benefício para a saúde pública, quanto o Brasil gasta, tem um estudo, mais de 350 milhões de dólares por ano em despesas com saúde pública, originadas de pessoas que tratam com lixo, convivem diariamente com lixo urbano. Então, mais do que um benefício energético, o benefício social e ambiental da recuperação energética é enorme. 96% praticamente de todos os resíduos urbanos, eles são colocados em lixões ou aterros sanitários. Enquanto alguns países da Europa, já 50% de toda a coleta de resíduos já é destinada à incineração. Então, isso mostra como a gente precisa ainda melhorar. O Ministério tem incentivado, não só essas fontes, além das fontes tradicionais, como a hidroeletricidade, eólica, solar, e também a bioenergia, e também fontes não renováveis, principalmente o gás natural, mas temos uma atenção especial para essas novas fontes. O RSU é uma delas. Vamos lançar, já recentemente publicamos as diretrizes da política nacional do hidrogênio. Queremos incentivar o uso de hidrogênio, já tem projetos pilotos. Hoje, inclusive, está sendo inaugurado um projeto lá, com recurso aqui da ANEL, da DP&D, lá em Tumbiara, projeto de fornas. Então, temos incentivado. Vamos lançar agora, ainda até o final do mês, publicar um decreto para permitir a instalação de usinas eólicas offshore no Brasil. Então, até o final desse mês, esse decreto, pretendemos publicar esse decreto. Então, pretendemos continuar incentivando essa fonte. Agora, ela já é considerada, a recuperação energética, o nosso planejamento. No PNE 2050, ela já aparece como uma das fontes promissoras de crescimento no Brasil. No PNE 2030, já aparece uma expansão de 60 megawatts. O Yuri aqui vivia reclamando, só 60 megawatts em 10 anos, não é, Yuri? E só no primeiro ano já contratamos 20, um terço do que a gente precisa. Então, certamente, nos próximos planos, vai aparecer um crescimento maior. Agora, é importante, e essa fala aqui do Sandoval foi importante no início, que o que a gente tem percebido? O crescimento, cada vez menos, o crescimento do mercado livre no Brasil, não só pela descontratação de consumidores indo para o mercado livre, crescimento da geração distribuída, e é uma tendência de aumento, a redução do mercado cativo e o crescimento do mercado livre. Então, cada vez mais, a contratação de energia em mercado livre vai diminuir ao longo do tempo. Esse é um fato. Não tem como, se a gente olhar os leilões desse ano, por mais que o Ministério queira contratar energia, a demanda declarada de distribuidores foi muito pequena. E sabendo que, em 2022, 50% dessa demanda regulada, principalmente de leilões a menos 5, a menos 6, vão ser destinadas para pequenas centrais hidrelétricas, o que está na Lei 14.182. Então, temos que encontrar outros meios de contratar essa energia, não só do mercado regulado. Eu queria falar também sobre algumas questões. Nós teremos agora, no dia 21 de dezembro, mais um leilão, leilão de reserva de capacidade. Já temos seis projetos de recuperação energética, de RSU cadastrados para esse leilão, e dois projetos de biogás. Então, isso é muito, a gente vê isso com muita satisfação, são 63 megawatts de potência cadastrada, e temos aí esperança que, pelo menos, alguns desses projetos possam ser exitosos. Agora, o que a gente pode, o que eu percebo ainda, é que a gente precisa encontrar meios de ampliar, tentar desenvolver mais essa fonte. Então, eu anotei alguns pontos aqui, na experiência nossa de leilão, e no debate com os empreendedores, que o nosso Ministério sempre está aberto, sempre a ouvir, não só antes dos leilões, mas depois dos leilões, para entender o que aconteceu, por que não teve essa participação maior do que a gente imaginava, ou por que alguns projetos desistiram e não conseguiram se viabilizar. O primeiro ponto aqui, que eu anotei, é o seguinte, eu acho que o marco de saneamento precisa conversar mais com o marco de energia. Então, aquilo que você falou no início, Sandoval, nós precisamos fazer alguns ajustes regulatórios. A gente percebe que alguns, por exemplo, consórcio, o Boloez está aí, procurou no início, falou da questão dos consórcios, dos municípios, como participar, hoje o consórcio é permitido pela Política Nacional de Recursos de Resíduos Urbanos, como permitir que esses consórcios participem dos leilões. Então, nós temos que o setor elétrico é um setor bastante regulado, bastante disciplinado, tem regras bem estabelecidas, e isso é o que eu percebo, que vários empreendedores de recuperação energética, resíduos sólidos e humanos, desconhecem o setor elétrico. Então, é importante que esses empreendedores passam a conhecer mais, passam a conhecer as regras do setor elétrico, principalmente as regras de comercialização para participação de leilão. Então, isso é muito importante para que eles aproximem mais com isso, e os dois setores, saneamento e elétrico, façam os ajustes necessários para permitir uma maior participação dos leilões. Outro ponto que eu anotei aqui também é com relação aos custos de investimentos e custos operacionais. O setor elétrico, apesar desse incentivo que nós estamos dando agora, com um preço teto bem acima do preço padrão de contratação nosso de leilões, praticamente o dobro da fonte mais cara, qualquer segunda fonte mais cara, o gás natural ou a bioenergia, esses custos não podem ser assumidos totalmente pelo consumidor de energia elétrica. Alguns custos têm que ser remunerados por outra fonte. Por exemplo, hoje, é um dado aqui do MDR, 55% dos municípios brasileiros não cobrem pela coleta de lixo. 55% não cobrem. E os que cobram pela coleta, os custos, o valor cobrado, cobre só 57% dos custos. Então, se a gente pega a cadeia toda, desde a coleta do lixo até a produção de energia elétrica, deixar que o consumidor de energia elétrica banque 100% desse custo, isso vai, a gente pode até, numa contratação de pequena monta, igual foi feito agora, 20 megawatts, isso o consumidor pode assumir. Agora, para o crescimento sustentável dessa fonte, temos que encontrar outros meios para remunerar essa energia. Outra, então, o Ministério, como mensagem final, o Ministério vai continuar promovendo a compra de energia elétrica, nos próximos leilões ela vai continuar sendo considerada apartada das outras fontes, mas essa atividade requer uma sustentabilidade econômica. Nós temos que trabalhar para, cada vez mais, encontrar uma solução, uma métrica, para que a gente tenha uma redução de preço e uma sustentabilidade econômica e uma repartição desses custos. Então, eu encerro aqui a minha palavra, Sandoval, agradecendo a oportunidade de estar aqui debatendo. Estamos à disposição do Ministério para discutir com todos os agentes, as associações, uma forma de ampliar, viabilizar, e não só viabilizar, mas ampliar a entrada dessa fonte na matriz energética brasileira. Muito obrigado. Bem, doutor Paulo, muito obrigado pela sua fala. Eu pergunto à organização se a apresentação está posta, porque aí, doutor André, se me permite, está aqui, nós fazemos a apresentação sobre a perspectiva do setor elétrico, aí vamos complementar algumas falas do doutor Paulo, e, na sequência, o senhor tem a palavra e poderá fazer todas as abordagens complementares à questão ambiental que se complementa à apresentação que farei aqui. Um momentinho, por favor. Vou fazer aqui da cadeira mesmo. Bem, fizemos um recorte, inclusive na apresentação quando fiz, a minha assessoria não tinha colocado as fotos dos lixões, elas estavam no background aqui do slide. Falei, não, não, tem que botar na frente, porque essa realidade, ela é feia, é crua, mas é real. É exatamente isso que nós temos que atuar de forma cinérgica para resolver. Esse é um problema de saúde pública, é um problema de cidadania, é um problema de ocupação dos espaços urbanos, é um problema nosso enquanto cidadãos. Temos 2.612 lixões no Brasil. Uma cobertura do serviço de coleta domiciliar é até, vamos dizer assim, podemos considerar razoável, ela não é a nada que possa considerar completamente ruim, talvez a qualidade dela precise melhorar. 98,6% das cidades brasileiras possuem coleta de lixo regular. 94% dos municípios com mais de um milhão de habitantes possuem coleta seletiva. E 29% apenas com municípios com menos de 30 mil habitantes, que é uma grande quantidade enorme de municípios. Então, esse é o cenário, é um cenário que não é próprio ao setor elétrico, mas é aqui que iniciam-se as oportunidades que eu falei no início da minha, durante a fala com os ministros. E aqui o doutor Paulo já falou, a participação da geração elétrica a partir do resíduo do sólido, ela, inclusive, não era nem separada, ela era tudo misturada com a biomassa, com a termoelétrica. Aqui nós fizemos um recorte para mostrar que apenas 0,1% da produção atual de eletricidade no país advém de geração a partir de resíduos sólidos. Ainda é, de fato, um número muito pequeno. Temos 31 empreendimentos aqui registrados, autorgados na ANEL, com a potência da ordem de 220 megawatts. Como é que isso está distribuído ao longo do país? Então, vamos avaliar que a grande maioria encontra-se no estado de São Paulo, temos na região sudeste, o estado de Minas responde por uma quantidade de usinas, e aqui distribuídos alguma coisa em Pernambuco, no estado do Amazonas, no estado da Paraíba, e no estado da Bahia. E aqui a gente começa, e como eu fiz na minha fala, doutor Paulo, doutor André, há outras formas de monetizar a geração a partir dos resíduos sólidos. Aqui nós temos um exemplo, que seis empreendimentos, eles são monetizados a partir da compensação de energia elétrica. Ou seja, devem aqui estar compensando a energia elétrica em próprios municipais, ou algo desse sentido, não entrei aqui no detalhe para avaliar, mas o ponto principal aqui é mostrar que, além da contratação via leilão, que foi feita, temos outras contratações que já foram feitas no passado, temos a compensação de energia, como forma de monetizar essa energia. E aqui, mais uma vez, dentro do Oceano de Oportunidades, nós verificamos como a geração a partir de resíduos sólidos pode ocorrer. Ela pode ocorrer a partir de matéria orgânica, essencialmente, com a captura do metano, como foi falado. Temos a partir direto, da queima direta, do papel, papelão, plásticos, vidro, metais, rejeitos e outros. E aqui, apenas para deixar, trazer um ponto relevante, a compensação de energia elétrica, ela veio a partir da compensação de rejeitos de suínos no estado do Paraná. Então, a geração distribuída, como a conhecemos hoje, ela não nasceu a partir de painéis solares, nem tampouco de geradores eólicos. Ela veio a partir da aproveitamento de rejeitos de suínos no estado do Paraná. Então, a gênese da compensação de energia, ela pode ser dita assim, ela veio da geração a partir de resíduos. Nós temos uma produção anual de 79 milhões de toneladas, número de 2018. Certamente, esse número, ele deve, talvez, esteja maior. E eu ainda diria mais, maior e vai crescer mais, porque o fenômeno da urbanização das cidades, ela é cada vez mais constante. Então, nós temos, sim, um problema que cresce em proporções, eu diria até, geométricas. Desse, a metade, aproximadamente, é matéria orgânica. Então, se adequa, se amolda, exatamente ao discurso que estamos aqui fazendo. Potencial energético, como já falado, ele pode vir a partir do biogás, o substituto do gás natural. Temos aqui a doutora Tamar, que é da Biogás Associação, que congrega as empresas que aproveitam o biogás nos processos industriais e também na geração de eletricidade. Temos direto na geração de eletricidade e também na geração de calor. Como já falado, 79 milhões de toneladas, o que, se fosse integralmente aproveitado, seria o equivalente a todo o consumo do Estado de Pernambuco, representando 3% do consumo nacional. A grande parte não é aproveitada e apenas 7 milhões de toneladas sequer são coletadas. E quase 30 milhões de toneladas param nos lixões. Gostaria aqui de registrar, nesse momento, aqui a presença do doutor Pedro Maranhão. Muito obrigado pela presença. Tivemos aí uma pequena confusão na agenda, mas o senhor chegou exatamente no início do painel e, com certeza, terá muitas contribuições para fazer. Queria também aproveitar, nesse momento aqui, de registrar a presença do doutor José Jurosa, que foi diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica e, durante muito tempo aqui, esteve nos quadros da ANEL. Seja muito bem-vindo, doutor Jurosa. Doutor Pedro, nós estamos exatamente fazendo aqui uma apresentação sobre o ponto de vista do setor elétrico, já fazendo aqui algumas pinceladas com as questões ambientais e também as questões de cidades aqui, de quão importante é darmos um tratamento aos lixos, ao resíduo urbano que é gerado nas grandes cidades brasileiras. E aqui nós vamos falar aqui de oportunidades. Primeiro, a Lei nº 12.305, como muito bem falado pelo ministro Bento Albuquerque, que ela existe desde 2010 e nós fizemos, de forma estruturada, enquanto governo, o primeiro leilão em 2021. Todas as iniciativas, tratativas, como já dito antes, elas se iniciaram bem antes. Diversas reuniões com o Ministério de Minas e Energia, na época capitaneadas pelo diretor Reiv, na sequência, doutor Elvio, que aqui também teve um papel importante na Secretaria de Planejamento, e o doutor Paulo aqui, que fechou com chave de ouro esse grande projeto de aproveitamento dos resíduos urbanos, sólidos urbanos. E aqui o que a gente queria colocar é que a política pública prevê o aproveitamento energético desses resíduos. E aqui diversas iniciativas, se me permita, doutor André, eu posso ter esquecido algumas, porque, com certeza, o senhor tem muito mais propriedade para tratar do tema. Mas aqui eu queria destacar o Decreto 10.846, de 25 de outubro de 2021, que instituiu o Programa Nacional de Crescimento Verde, trazendo incentivo a negócios verdes, gestão de resíduos, recursos nacionais e internacionais, públicos e privados. Situação atual, 400 bilhões de bancos públicos para projetos sustentáveis. Aqui abre-se um oceano de oportunidade para as milhares de prefeituras em nosso país, doutor Pedro Maranhão, que essas prefeituras podem, ou isoladamente, ou por meio de consórcio, estabelecerem negócios. Doutor Paulo colocou aqui que esse setor carece de conhecer um pouco mais as regras, principalmente de comercialização de energia. Aqui, toda a nossa equipe da ANEL, do Ministério, estão à disposição para atuar junto às prefeituras, doutor Pedro, doutor André, para que a gente possa destravar todos esses investimentos no setor. E o papel das associações, doutor Iuri, e todos os colegas de associação, são fundamentais para qualificar e mostrar as reais oportunidades aos nossos administradores municipais. Na COP26, eu queria destacar os compromissos que o Brasil fez, redução em 50% das emissões de gases de efeito estufa até 2030, economia verde neutra em emissões até 2050, e o compromisso global de cortar emissões de metano em 30%, compromisso esse que já iniciamos na captura do metano. E também, claro, o programa Lixão Zero, que prevê eliminar os 2.916 lixões que eu citei na minha primeira... Agora são 2.602. 2.602, como o secretário falou, temos que eliminar esses lixões, fazer a gestão integrada desses resíduos, recuperar energeticamente, e em 2020, era a meta que tínhamos, redução de 17% dos lixões. Já conseguimos. Então, nós superamos a meta. Isso é uma excelente notícia. Aqui nós falamos do leilão, que já foi muito bem comentado, tanto pelo ministro Bento Albuquerque, como pelo ministro Joaquim, como pelo doutor Paulo. Foram viabilizados, estão sendo viabilizados, mais de 500 milhões de reais nesse investimento, e em 1º de janeiro de 2026, entrará em operação comercial. Usinas híbridas, e aqui a gente inicia nas oportunidades, oportunidades, porque não precisamos pensar apenas em usinas contratadas em leilões. Temos aqui algumas janelas regulatórias, e aí eu queria apresentar essa que foi aberta há duas semanas atrás. Um projeto, um processo aqui, conduzido pela diretora Elisa, que permite hibridização de usinas. E aqui eu estava falando para o doutor André, o quão importante pode ser isso congregado ao Atlas, que está sendo fixado nas paredes aqui do auditório. Ou seja, o Ministério do Meio Ambiente fez um mapeamento de todos os lixões no Brasil. E recuperação energética também. Então, isso aqui já se apresenta um grande portfólio aos investidores que podem, complementarmente ao aproveitamento solar dessas regiões, eventualmente, aproveitamento eólico e de outras fontes de energia. O que nós vemos com muito bons olhos. Aqui apresento o trabalho que foi feito pela equipe, pela SEB, como empresa líder do projeto de pesquisa e desenvolvimento, e como já citado, e cujo exemplar encontra-se à disposição a todos os participantes do evento. Então, um projeto de pesquisa e desenvolvimento feito pela ANEL, no Programa de Desenvolvimento da ANEL, que foi feito pela SEB e pela Universidade de Brasília, que permite o aproveitamento do gás de aterro através de grupos geradores, queima de resíduos sólidos urbanos aterrados, termoelétrica em ciclo orgânico, central solar fotovoltaica, como eu já tinha dito, e a central solar heliotérmica. Um grande laboratório que poderá servir para outros modelos de negócios. A contratação direta de geração pelas distribuidoras. Esse é um tema que já está previsto na regulamentação, porém, necessário, foram necessários diversos ajustes ao longo desse tempo, o que nós esperamos concluir é a regulação dessa matéria na última reunião pública da diretoria da ANEL. Microredes, e aqui é um tema que também, de forma disruptiva, essa fonte tem uma importância fundamental, porque ela é despachável. Então, é perfeitamente possível congregar regiões onde, eventualmente, conectadas ou desconectadas do Sistema Interligado Nacional, podem se agregar diversas fontes. Fontes térmicas, através da biomassa, térmicas, através de resíduos sólidos urbanos, pequenas centrais hidrelétricas, centrais solares e outras fontes de energia. Aqui a gente coloca um projeto piloto da Coppel, no estado do Paraná, que, para a contratação de apenas 480 gigawatt-hora ano, estavam previstos 400 milhões de investimentos e 2 mil empregos apenas nesse pequeno projeto da Coppel. Quando nós ampliamos isso para o estado do Paraná, nós já estamos falando em 2 bilhões de reais de investimentos e mais de 13 mil empregos diretos. Quando, eventualmente, ampliamos para o nosso imenso país, um grande continente, estamos falando aí de 31 bilhões de reais de investimentos. Exatamente, não é nenhuma oportunidade, como é que eu vou dizer, a questão de oceano de oportunidades, ela se coaduna aqui com o exemplo do iceberg. Então, exatamente, às vezes, nós verificamos, identificamos e vemos apenas o que está ao nosso alcance. Tem muito mais coisas, tem muito mais oportunidades, tem muito mais aspectos que ainda não são conhecidos. E aqui o resíduo sólido dos urbanos, de forma bastante brilhante, poderá nos presentear. Aqui eu coloco a questão das usinas virtuais, isso é um estudo ainda que está sendo feito pela ANEL, ainda estamos na fase de tomada de subsídios. Que benefícios para o setor elétrico? O ministro Bento Albuquerque já colocou de forma bastante, com muita propriedade, postega investimentos, traz flexibilidade, eleva a confiabilidade no atendimento, reduz a demanda de pico. Todos nós lembramos o momento que passamos nos últimos meses, onde a gente tinha e precisava ter um maior acréscimo de potência no horário de ponta. Essa fonte poderá contribuir com isso, além de outras externalidades. Com relação aos benefícios à sociedade, como eu falei, é a fonte mais completa de todas. mitiga impactos ambientais, melhora a saúde pública, traz maior cidadania para a população brasileira, principalmente a população envolvida nesse ciclo produtivo. Uma vez que nós sabemos, o doutor Pedro Maranhão pode colocar isso com maior propriedade, há toda uma economia desenvolvida nos, que nós chamamos de lixões, mas que podem perfeitamente serem trabalhadas com maior dignidade. E uma indústria que gere recurso, que gere renda, com certeza trará para essa população. Bem, é isso. Eu objetivei com essa apresentação, colocar todos aqui de forma mais centrada, na pauta que nós pretendemos discutir nesse painel. E aqui eu já passo a palavra, na sequência, para o doutor André. O senhor tem a palavra, doutor André. Bom dia a todos. É uma felicidade muito grande estar aqui nesse evento. Parabéns, Aneel, por pautar esse importante assunto. Cumprimento aqui o Sandoval, feitosa por todo o trabalho, a coordenação, o interesse de estar presente, acompanhando cada discussão. Isso é importantíssimo e mostra o compromisso da agência em achar caminhos, em curtar as distâncias entre os desafios que se apresentam e buscar soluções. Cumprimento também meu amigo Paulo César Domingos Magalhães, secretário de Planejamento Energético, meu amigo Pedro Maranhão, secretário nacional de saneamento. Cumprimento também os presidentes, representantes aqui de associações, aqui presentes, Febrer. Também a ABREM, aqui representada. Heive Barros, que lá em abril de 2019, quando a gente bateu na porta, levando a importância de a gente abrir um caminho, hoje eu vejo o número que o Sandoval apresentou, 0,1%, como uma vitória, porque antes nem pontuava. Então, assim, já está pontuando. É o primeiro passo para crescer, é aparecer no gráfico. E hoje, se a gente tem essa fonte tendo um resultado concreto, isso se deve, porque lá no início pessoas acreditaram, mesmo quando não havia todos os elementos de convicção presentes, riscos, enfim, incertezas, mas se acreditou, e isso envolve o trabalho de muitas pessoas, incluindo o doutor Heive Barros, que à época nos recebeu, abriu as portas para que a gente conversasse e achasse caminhos possíveis. O Paulo deu continuidade, e num diálogo iniciado entre os ministros, Ricardo Salles, à época, e o ministro Bento, o ministro Joaquim Dano, continuidade a essa agenda, permitiu que a gente pudesse, MDR participando também e defendendo essa importante pauta. Desde a chegada do Pedro, a gente teve uma integração ainda maior entre MMA, MDR e MME, e eu penso que hoje a gente chega num ponto de irreversibilidade. Isso é importante. A gente atingiu um ponto de maturidade no país que nos permite agora melhorar. Agora, só dá para melhorar o que foi feito. Não dá para melhorar o que nunca foi feito. E, por incrível que pareça, por quase 10 anos, a recuperação energética de resíduos foi dominada por falácias. Embora a lei seja muito clara. A lei nº 12.305 traz no seu artigo 9º exatamente o seguinte. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. As pessoas paravam no CAPT, não liam o parágrafo primeiro. O que diz o parágrafo primeiro? Poderão ser utilizadas tecnologias visando a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implementação de programas de monitoramento e emissão de gases aprovados pelo órgão ambiental. E, mais adiante, direcionava a três ministérios. Na época, o Ministério das Cidades, que teve suas competências absorvidas pelo Ministério de Desenvolvimento Regional. Ministério de Minas e Energia e Ministério do Meio Ambiente a regulamentação disso. O que não houve por quase dez anos foi a portaria conjunta que disciplinasse a recuperação energética. Mas, por nove anos, o que muitos de nós ouvimos? E eu ouvi várias vezes isso e contra-argumentava nesses mesmos termos. A gente ouvia que era proibido recuperar a energia de resíduos no Brasil. Não, no Brasil não pode, a lei não permite. Eu adoro quando as pessoas me falam assim, não permite, é proibido. Aí eu falo assim, me diz onde que está escrito que é proibido. E nunca me trouxeram onde que estava escrito que era proibido. Até que a gente se aprofunda e vê, não, de fato, o que não houve foi a regulamentação. Então, se o ponto é regulamentar, vamos regulamentar. A quem cabe são esses três ministérios. vamos buscar a articulação, a articulação, o diálogo, o consenso e estabelecer uma portaria. Isso resultou na portaria 279, 30 de abril, que em poucos dias, foram duas semanas de trabalho entre os três ministérios, dez anos de paralisia do setor foram resolvidas em duas semanas, passando aí entre técnico, jurídico, gabinete de ministro, porque se teve algo, lembro aqui, na época, vejo aqui pessoas que estavam ali nesse momento, agradeço pela lembrança, duas semanas contra dez anos. O que teve de diferença? Atitude. Que significa o quê? Querer fazer. Quando se via o processo anterior, as voltas que dava em comissões, em grupos de trabalho, comitês, que não chegavam à conclusão e voltam e reabrem, e voltam e vai, parecia um pesadelo kafkaniano ver aquela tramitação processual, porque não tinha vontade de fazer. Quando não tem vontade de fazer... E ainda pagavam por isso, ainda cobravam, enfim, por papel. A gente não precisa de papel, a gente precisa de atitude. Atitude é querer fazer. A atitude faz a diferença, a atitude faz a transformação acontecer. E, com isso, duas semanas de trabalho intenso, reverteram dez anos de atraso, portaria editada, recuperação energética de resíduos devidamente disciplinada, abriu-se ali um novo capítulo, abriu-se ali a possibilidade de irmos além. A nossa meta, aquela época, não é, secretário Reiva, era chegarmos, no 30 de setembro agora, com o primeiro leilão de energia realizada, sendo bem sucedido, e agradeço muito o secretário Reiva, secretário Paulo César e ao secretário Pedro Maranhão, que, em conjunto, a gente conseguiu alcançar isso. No meio do caminho teve um monte de coisa, um monte de portaria, diretriz, discute, puxa daqui, remeda ali, busca de consenso, mas é isso. Isso é possível porque a gente tem um governo só hoje. Não é um governo em cada ministério, uma cabeça em cada ministério, é um governo só. e a gente já parte do princípio de trabalhar em conjunto. Isso é algo natural entre as equipes. E isso simplifica muita coisa, Paulo. Isso faz com que a gente tenha foco, coesão, o mesmo foco que diferencia o laser da luz comum. O que o laser corta e a luz comum não corta? O que o laser corta uma chapa de aço no meio e a luz comum não tem essa capacidade? Entre outras diferenças, mas uma característica essencial. O laser foca todos os pontos, toda a energia num ponto só. E com isso ele consegue vencer resistência, vencer obstáculos que de outra forma não seriam possíveis. Coube a nós aqui contribuir nesse painel do ponto de vista das políticas públicas ambientais. De certa forma, confortável, da minha perspectiva, porque do ponto de vista ambiental, só há ganhos. Acelera o encerramento dos lixões. Permite contribuir com a diversificação da nossa matriz energética, sendo uma fonte alternativa. Permite reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Está aqui o Paulo Camilo Pena, presidente da BCP, que mais tarde vai falar um pouquinho, mas numa relação de 1 para 1.3, não é isso, Paulo, que o setor calculou? cada tonelada de material coprocessado na indústria de cimento evita a emissão de 1.3 toneladas, não é isso, Paulo, de gases de efeito estufa. Emissões evitadas com troca de combustível, porque o setor de cimento depende do coque de petróleo, que é importado e fica sujeito às variações cambiais e chega num preço tanto mais alto quanto mais para o interior as plantas estão. Então a gente está falando também de aspecto de soberania nacional, autonomia de ter combustíveis gerados no país que substituem combustíveis fósseis em linha com os compromissos de redução das emissões assumidas pelo Brasil na COP26 e tudo isso gerando empregos verdes. Então você preserva recursos naturais para outros usos ou usos futuros, se evita o descarte inadequado que leva à poluição do solo e das águas. Para vocês terem ideia, uma outra associação que integra a Frente Brasil de Recuperação Energética Resíduos, a FEBRER, que é a Abrelp, fez um estudo chamado Sandoval Saúde Desperdiçada. Esse estudo é dedicado para quantificar o impacto dos lixões na saúde pública brasileira. Sabe qual foi o número, o meu rei? Um bilhão de dólares por ano. É o custo dos lixões só para a saúde pública do Brasil. A gente não está falando dos custos da recuperação dessas áreas contaminadas, aquíferos que se contaminados, aí é um outro ponto que toca o Ministério de Minas de Energia, mas numa outra pasta, aquíferos que se contaminados pelos lixões trazem prejuízos imediatos para o consumo humano, para as atividades humanas, econômicas. Um bilhão de dólares, o que isso quer dizer? Que já está sendo pago, mas está sendo pago na forma pior que existe, na degradação da saúde. Com o encerramento dos lixões, há vários ganhos e muitas vezes isso não é monetizado ou quantificado e parabenizo Sandoval pela apresentação que expôs esse aspecto. De um lado tem um custo, tem, mas toda nova tecnologia precisa de um impulso para vencer aquela barreira de entrada e todo mundo sabe que é o pior momento para uma tecnologia se instalar. Depois que ela vence essa barreira, ela se sustenta e se desenvolve. Assim foi com o Solar, Eórica, com o Proinfra, foi aquele empurrão que hoje permite que se tenha um segmento forte que contribui para a nossa matriz energética com menos necessidade de apoio do governo. Mas essa decolagem inicial, por vezes, precisa de um empurrão e uma energia concentrada. E aqui a gente está falando de 12 megawatts, 20 megawatts, no universo da matriz energética é um peso pequeno que se dilui, mas ao mesmo tempo é uma porta que se abre para o desenvolvimento dessa importante tecnologia. A gente está falando de rede de fornecedores, suprimentos, tecnologia, desenvolvimento de capacidades, uma série de fatores que se possibilitam só a partir desse primeiro projeto, porque vai movimentar uma série de outros segmentos, muitos aqui de fabricação nacional, equipamento, gerando empregos. Cada serviço desse, cada fabricação, cada transporte, cada entrega, recolhendo impostos, inclusive. Então, quando a gente faz uma análise mais completa da recuperação energética, a gente percebe muitos outros aspectos positivos que se monetizados tornam ainda mais vantajosa e interessante essa fonte. Aqui são dois slides apenas só para orientar o raciocínio, dizer que isso está dentro de uma política maior, que é a política ambiental urbana, o Programa Qualidade Ambiental Urbana, que a gente chama de Agenda Ambiental Urbana, que integra seis eixos de atuação coordenados pela Secretaria de Qualidade Ambiental. O Programa Lixão Zero, objeto aqui de maior atenção hoje, mas a título de conhecimento e divulgação também temos o Programa de Combate ao Lixo no Mar, primeira política nacional lançada de combate ao lixo no mar foi nessa gestão em 2019. De lá para cá, ainda que com as restrições da pandemia, períodos com praias fechadas e tudo mais, foram mais de 370 mutirões de limpeza Sandoval nas praias brasileiras, recolhidos, Pedro, mais de 500 mil itens, peças, jogadas, descartadas no nosso litoral, no mar, nos mangues, que foram recolhidos, gastando o quê? Pouco ou quase nada, a partir da mobilização de pessoas que se voluntariam a acordar, principalmente aos sábados de manhã, atendem o nosso chamado e vão com a gente fazer os mutirões de limpeza de praia e, nisso, já são mais de 266 toneladas de lixo a menos nas nossas praias, mobilizando aí, num esforço conjunto de várias instituições, mais de 32 mil pessoas que, desde 2019, reservaram parte do seu tempo nesse propósito. Na mesma linha, lançamos o programa Rios Mais Limpos. Herdamos, das últimas décadas, um cenário bastante desafiador, 110 mil quilômetros de rios poluídos no Brasil. Rios poluídos, esses que também afetam o setor elétrico, porque esse lixo chegando nos reservatórios traz uma série de problemas e transtornos. Eu estou falando um pouco dos outros programas para mostrar que eles também têm conexão com o setor elétrico e também apresentaram aqui a oportunidade de desenvolver insights e pessoas terem ideias e a gente poder aproveitar esse intercâmbio e fazer parcerias. Apenas no Pantanal, fizemos uma operação em setembro, esse programa foi lançado agora em setembro, apenas no Pantanal, numa operação de três dias, foram 12 toneladas de lixo. A gente ali se desviando dos jacarés, das santas e tal, fazendo recolhimento, mobilizando os moradores. 12 toneladas de lixo no Pantanal, mas tantas toneladas nos outros rios que fizemos aí, Pacás Novos, Rio Tapajós, Rio Araguaia, e cada mês a gente faz num rio emblemático do país. E, apenas para citar a título de conhecimento, o Programa de Recuperação de Áreas Contaminadas, também ligado ao lixão zero, porque esses lixões são, desde o momento que eles operam áreas contaminadas que se formam, o Programa Ar Puro, aqui a conexão que a gente faz com os resíduos é quando, sem os controles adequados, esse material é queimado ao ar livre, produzindo poluentes, prática proibida legalmente, inclusive, e o Programa Cidades Mais Verdes. Tudo isso integra a agenda ambiental urbana, que é a primeira política pública integrada voltada para as cidades, para o meio ambiente urbano, que é algo que pouco se ouviu falar nas últimas décadas. A pessoa fala assim, ah, o meio ambiente, aí pensava na árvore, o passarinho, a floresta, mas esquece que existe o meio ambiente na cidade. E qual a importância de ter uma política voltada para o meio ambiente urbano? É só olhar os números. População do Brasil, 85% das pessoas vive onde? Nas cidades. E o quanto que essas cidades representam em termos de área, de representatividade do território nacional? Menos de 1%. Olha que situação interessante que nós temos. 85% da população habitando menos de 1% do território nacional. Não à toa, a falta de políticas nas últimas décadas, políticas adequadas, levou à degradação da qualidade ambiental urbana e é o que a gente está revertendo agora com essa agenda do qual o programa Lixão Zero faz parte. E aí, agora, aprofundando um pouco mais no programa Lixão Zero e trazendo aqui para a perspectiva ambiental e a colaboração, eu vou pedir só ajuda ao cerimonial quando tiver, falta uns três minutos para encerrar, só para me sinalizar, para a gente ficar atento ao tempo. Mas aqui, alguns resultados importantes nessa lógica de integração e sinergia com outras iniciativas. Trago aqui alguns resultados importantes. O programa Lixão Zero foi lançado em 2019 com o objetivo de tirar do papel a política nacional de resíduos sólidos, uma política moderna, avançada, mas que precisa ser implementada efetivamente. E a melhor forma de avaliar um programa é olhar os resultados que ele produziu ao longo do tempo. Então, temos aí o programa com pouco mais de dois anos e meio de lançamento. O resultado de 645 lixões encerrados, levantamento independente realizado pela ABETRE. Isso representa uma redução de 20% dos lixões no Brasil em dois anos e meio. ampliação da coleta seletiva, triagem mecanizada, com investimentos na ordem de 200 milhões de reais. Desses, cerca de 40 milhões beneficiando direta e indiretamente cooperativas e associações de catadores, que eu pessoalmente fiz questão de lá conhecer a realidade de cada uma. Agora, recentemente, cumprimento aqui a Aline representando a cooperativa de catadores que acompanha com interesse o tema. E aqui a gente vai falar também de um aspecto muito importante que é recuperação energética não conflita com reciclagem. E a gente tem convicção para falar disso olhando o que é feito no mundo afora. Os países que mais reciclam são os que mais fazem recuperação energética. Então, aqui, e deixar esclarecimento, uma coisa não conflita com a outra, ao contrário, uma coisa puxa a outra. Porque aquilo que não for possível reciclar, ao invés de enterrar, a gente pode gerar energia que traz benefícios para a sociedade. Então, o que a gente quer é não aterrar. Ou aterrar o mínimo. O aterro é necessário para aquilo que você não tem. Sempre gera alguma coisa que você não tem o que fazer ainda. Pode ser que a tecnologia nos brinde com a solução. Então, mas o aterro tem que, a gente tem que contar cada vez menos com o aterro. E uma felicidade que eu tenho é ver que ao longo desses dois anos a gente recebe esse input do setor, e aqui eu cumprimento o Luiz Gonzaga, presidente da BETRE, que já posiciona a Associação Brasileira de Tratamento de Resíduos como não mais defensora do aterro unicamente, mas sim de formas de destinação adequada em que o aterro é a última opção, mas necessária de ser construída para aquilo que não se teve outro aproveitamento. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, Sandoval, que diz assim, examinar em tudo e abraçar o que for bom. É exatamente o que a gente está fazendo aqui. Tem múltiplas possibilidades. Não tem uma bala de prata que vai resolver todos os problemas. Se alguém disser que tem, está mentindo. Não tem solução única. Tem que olhar cada contexto. A diferença, e nós que rodamos o Brasil, tivemos em praticamente todos os estados da federação, a diferença é gritante entre o interior do Amazonas e a região metropolitana de Belo Horizonte. Não tem como comparar o interior no semiárido nordestino com o oeste de Santa Catarina. Não tem como comparar além de fatores culturais, desenvolvimento de infraestrutura em tempos diferentes, características diferentes. A solução tem que ser regionalizada. E aí eu vou deixar esse ponto que o Pedro vai falar em detalhes da importância da regionalização, que é um ponto que a gente defende, aparece aqui também na nossa fala. Com isso, o que a gente tem? E aí, para citar um exemplo, aproveitando que a Aline está aqui, eu tive a oportunidade de ver uma planta em uma cidade chamada Rio Branco do Sul, no Paraná, próximo a Curitiba. E ali eu vi, na prática, a integração entre a reciclagem e a recuperação energética. Num projeto apoiado pelo setor cimenteiro, Paulo, naquela planta lá, vamos falar o nome da empresa para fazer propaganda, mas que integra o setor cimenteiro. Eu vi, estive lá e vi projeto apoiado pelo setor, pela cimenteira, as cooperativas, tiram os recicláveis e aí eu perguntei para o presidente da cooperativa, o que sobra daqui? Olha, sobra isso. Alguns tipos de plástico que não têm interesse comercial, alguns plásticos, enfim, multicamados que ainda não têm tecnologia para reciclar, outros tipos de materiais que falam, olha, isso aqui a gente não consegue vender. Eu falei, o que vocês faziam antes? Eles, a gente descartava algum lugar, mandava para o Atejo, o que vocês estão fazendo agora? Agora a gente conseguiu um triturador, eles estão fazendo o CDR e a gente vende para a cimenteira, então é mais recurso para a cooperativa, e não menos recurso. Então, quando a gente combina as diferentes formas de destinação com inteligência, a gente tem mais recurso, porque esse recurso vai permitir substituir aquele coque de petróleo importado, fóssil. Então, o segredo está em fazer um mix de soluções que melhor atendem determinado objetivo. E aqui, falando em alguns marcos importantes, o lançamento do CINIR, e aí a cooperação, a parceria é fundamental. Esse aqui é o outro exemplo, desde 2010, o CINIR, cadê o sistema e tal? Cobraram não sei quantos milhões, foi o sistema, falaram, não tem recurso público, isso aí foi um favor que a economia me fez, dar um orçamento super contingenciado, que nos motivou a buscar nos primeiros dias essa parceria, a cooperação, e em parceria com a Beta, que eu agradeço mais uma vez, Luiz, em seu nome, em 133 dias, sem custar um centavo para o orçamento público, desenvolvemos e lançamos o CINIR em 2019. E eu tenho uma máxima de vida que me guia, que é assim, feito é melhor que perfeito. Então, vamos fazer estritamente o que está na lei. Se a lei pede isso, está lá, sem discussão. Ou a mais, a gente faz na sequência, porque senão a gente fica buscando aquela perfeição que nunca sai do papel. Então, fizemos o sistema e o sistema anual. Com o sistema feito, Reif, agora a gente pôde, por uma outra cooperação com o BID, ter um sistema georreferenciado, multicamadas, com fluxo, mapa 3D, recursos tecnológicos que nenhum país no mundo tem, que vai ser lançado em breve o lançamento do CINIR. E esse Atlas que a gente trouxe hoje aqui, em meio físico, para simbolizar a entrega do Atlas aqui nesse evento, ele estará disponível em meio digital, passivo, inclusive de acrescentar outras camadas de interesse e já conversei com o Sandoval da gente buscar outras camadas de interesse do setor elétrico, setor de energia, para a gente também colocar isso no CINIR como camadas de informação interessantes e com isso cumprimos esta meta. Outra meta importante, o Plano Nacional de Resíduos Sódios, fizemos as audiências, consultas e agora está na reta final de aprovação. Outra meta cumprida, o primeiro leilão, setembro de 21, como falado aqui, sistema geologística reversa. Se aqui eu queria trazer esse ponto, eu pedi cinco minutos antes para eu ter tempo de finalizar, mas tudo bem. Agora acabou, não, eu peço três minutos só para concluir o raciocínio. Aqui um aspecto importante de falar, quando a gente fala de energia, a gente tem que falar também da importância da reciclagem da logística reversa do ponto de vista da redução do consumo de energia. Então, a recuperação energética de um lado é o tema principal, nós apoiamos, incentivamos, e todo o trabalho tem sido feito nesse sentido. Mas também é importante falar da importância da reciclagem para a redução do consumo da energia. Vou dar um exemplo, porque o tempo não permite dar outros, poderia falar de vários outros, mas um exemplo, que é um ícone da nossa reciclagem, o país é recordista em quantidade, que é a lata de alumínio para bebidas. Uma lata feita a partir da sucata de alumínio, ela preserva cinco quilos de bauxita, reduz em 70% o consumo de energia, em 71% a emissão de gases de efeito estufa, e gera emprego para centenas de milhares de famílias, ao passo que, veja a importância que é, um exemplo de reciclagem, você tem 70% a menos do consumo de energia. Isso acontece também na reciclagem do eletroeletrônico, na reciclagem das baterias de chumbo. Bateria de chumbo, o Reif, ano passado, 275 mil toneladas de bateria de chumbo reciclada no Brasil. Assinamos um acordo com o setor, colocamos metas mais ambiciosas, esse é o resultado apresentado. E quando você olha esse resultado, você pensa, ok, 275 mil baterias. Mas vai além disso, essas 275 mil toneladas permitiram reciclarmos no país, no ano passado, 144 mil toneladas de chumbo. Há um outro detalhe que também interessa a menos energia. O Brasil não tem reservas minerais de chumbo. Então, olha a importância de um setor que permite os automóveis rodarem, as indústrias rodarem, reinjetando no setor produtivo 144 mil toneladas de chumbo todos os anos. Se a gente não tivesse, teria que importar e teria que lidar com os problemas ambientais de um eventual descarte inadequado desse chumbo. E por aí vai. o marco do saneamento e tudo que ele traz, o Pedro vai falar um pouco mais disso. E passando já para o último, para a gente encerrar a nossa participação, aqui só alguns marcos. Aqui são os marcos recentes, em termos de políticas que estão nessa interseção que nos coloca aí o trabalho do MDR, MME, MMA. O grande marco é a política nacional de resíduos sólidos, aqui eu destaquei recente, de 19 para cá. E aqui o caminho que foi trilhado, com o lançamento do lixão zero, no mesmo dia assinada a portaria interministerial 274, que regulamentou a recuperação energética de resíduos sólidos, ainda que quase 10 anos depois, antes tarde do que nunca. 19 de novembro de 19, a recuperação energética de resíduos foi qualificada no âmbito do PPI como projeto estratégico para o país, a sanção do novo marco legal de saneamento em julho de 20. A publicação da portaria 10, 2021, estabelecendo leilão de energia a menos 5. E 30 de setembro, agora o primeiro leilão de energia a partir de RSU. E, a partir da apresentação do Sandoval, a gente tem as perspectivas, achei muito interessante essa questão das soluções híbridas, e isso conecta com outro trabalho que a gente está fazendo de regionalização. Então, a gente vai ter por regiões a possibilidade de combinar outras fontes de energia e ver onde que tem o maior potencial para a recuperação energética auxiliar. E, do ponto de vista ambiental, a gente tem múltiplos ganhos, como foi muito bem exposto aqui pelo Sandoval, e conforme complementamos, esta política tem condições de acelerar o encerramento dos lixões, diversificar nossa matriz energética, gerar empregos verdes, reduzir a poluição ambiental, reduzir a emissão de gases de efeito estufa, e tudo isso com melhoria na qualidade de vida e na saúde das pessoas, que é o que deve guiar toda a política pública, ter as pessoas como objetivo, ter o cidadão, o contribuinte, o pagador de impostos no centro das nossas atenções, preocupações e como receptor dos resultados da efetividade dessas políticas públicas. Muito obrigado a todos que nos acompanharam presencialmente, também pelo YouTube. O Ministério do Meio Ambiente fica à disposição para todos aqueles que querem colaborar e sugerir avanços nesse importante tema. Sandoval, muito obrigado. Obrigado aos demais colegas. André, muito obrigado pela apresentação. Realmente, percebemos claramente aqui uma trajetória, uma trajetória com método, como o ministro Bento falou, com o método, com o planejamento e de forma organizada. Conseguiremos, sim, os objetivos e, tendo em mente, eu complementaria o cidadão, o contribuinte e o consumidor de energia elétrica, todos esses congregados num objetivo único, que é melhorar a vida da população. Doutor Pedro, o senhor tem a palavra. Muito obrigado por participar desse evento conosco. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, desculpe pelo atraso, mas houve um erro de comunicação, um desencontro. Na minha agenda estava às 10h30 e começou às 10h. Como Brasília, tudo chega rápido, deu tempo chegar, e a gente não tem a desculpa aqui do trânsito, como a gente tem em São Paulo, para chegar atrasado no avô do trânsito, e todo mundo aceita. Mas, depois que, primeiro, cumprimentar o meu colega Paulo, o André, o Sandoval, e pela iniciativa de fazer esse evento para discutir a questão da energia originária do resíduo sólido, que eu acho que é um avanço muito grande, é um trabalho interessante, eu acho que nós temos necessidade, precisamos diversificar a nossa matriz energética, que já diversificamos bastante, eu acho que o Brasil deve ser a matriz energética mais diversificada do mundo, eu acho que o Paulo César, o Sandoval, deve ter esses dados, mas eu imagino que seja, é um exemplo para o mundo. E se nós avançarmos mais na questão do resíduo sólido, vai melhorar mais ainda. Foi uma grande vitória ter o primeiro leilão, muito importante, foi histórico, acreditamos que os próximos leilões, e aí eu espero aqui dos meus colegas do MME, que a gente aumente um pouquinho, em vez de 12 para 80, mais ou menos, 70, 100, você vai incentivar mais os investimentos e descobrir novas tecnologias que vão barateando, vão diminuindo o custo, que ainda hoje é muito alto, de se produzir energia através do resíduo sólido, através de incineração. Então, eu acho que o próximo leilão vem um pouquinho maior, imagino, que até para incentivar os empresários a investirem. Eu não sei quantos se inscreveram nesse leilão, Paulo Sérgio. Não, não, que se inscreveram. Não, não, que se inscreveram. Não, não, 12 foi o que ganhou. 300 mega. Ah, sim, 300 mega. Então, 300 mega que se inscreveram e só houve de 12. Então, houve um pouquinho de frustração, ao mesmo tempo com gosto de vitória. houve muito investimento em projetos e tudo. Eu conheço gente, e eu fiz propaganda, incentivei, isso aí para esse Brasil afora falando sobre esse leilão. Mas foi uma bela vitória. É um avanço, é um passo fenomenal que o MME, aí nós aqui apoiando, ajudando, mas é mérito, o protagonismo é do MME, de ter feito esse leilão. a gente sabe que a questão de custo, de enfrentar essa discussão de custo, de ser mais alto, como é que eu vou ter energia de 560, 600, se eu tenho de 150. Mas é assim mesmo, se, 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 diversificar a nossa matriz energética, temos que investir. Eu lembro que lá, no início, o ProInfa era mil e poucos reais o mega, sei lá quanto era. Depois veio, a eólica era 400, 500, sei lá, era um absurdo. Veio, e tudo foi diminuindo, de acordo com o que foram acontecendo os leilões, novas tecnologias, ganho de escala e veio diminuindo. E assim vai acontecer com resíduos sólidos, não tenho a menor dúvida disso, e vai ser um grande avanço e uma grande vitória. Porque, como o Sandoval falou, e eu não vi a fala do Paulo, e o André, não é só o ganho energético, tem vários outros ganhos, saúde, ambiental, é uma série de coisas que tem, além do ganho energético. Então, é um negócio importante. Se a gente pudesse quantificar essa, essas outras economias que dá na saúde, tudo, se você pudesse botar na planilha de custos, talvez a energia fosse bem mais barata. É difícil botar isso na planilha de custos, que você ganhou lá na diminuição da doença, na poluição. Mas isso foi avançando, e acho que a tecnologia está aí, nós vamos avançar, e graças a Deus, próximo ano, espero que o próximo ano já tenha outro leilão aí, viu, Paulo Sandoval, vamos fazer e animar esse empresariado, que eles se animaram, tanto é que se escreveram 300 megas, eu lembro de um, que só um estava com um projeto de 80, acho que era o Lara, lá em São Paulo, acho que era 80, se eu não me engano, tinha outro de 40, outro de 30, outro de menos, mas foi interessante que eles se animaram, espero que no próximo os empresários invistam mais nisso e tenha ganho de escala, descubra tecnologias novas para poder baratear, porque ainda está muito alto aí o custo para você explicar para concorrer com os outros. Mas é assim mesmo, estratégica, é estratégico para o país a gente diversificar. Há muito pouco tempo atrás nós dependíamos muito exclusivamente de uma pessoa, na questão de energia. que era São Pedro. Se São Pedro falhasse, era um Deus nos acuda. Hoje já está bem diversificado e isso já avançamos bem na diversificação da matriz energética. Ainda dependemos muito dele. Outra coisa que nós estamos fazendo nessa questão só da questão do resíduo solo, nós estamos trabalhando muito na questão do resíduo solo, nós temos um problemão sério, tem esses lixões catalogados, mas vocês não imaginam o que tanto de lixão que tem, que não é catalogado, que é clandestino, o cara joga em qualquer lugar, em qualquer cidade. Eu tiro por vários estados que eu estou passando e fazendo seminários sobre resíduo solo. É o meu estado, o Maranhão. É um aterro. Um aterro. Lá nós temos 7 milhões de 200 mil pessoas e 220 cidades. Então, logo, quantos lixões não tem lá? Então, sabe, é um negócio assim, a gente só cataloga aquilo que é conhecido, o lixão, o grande, aquela cidade maior. Mas, menor, a gente não conseguiu ainda chegar lá. Mas tem muito. Onde chegou um prefeito, para mim, de ir lá na região metropolitana de Belém, e disse, olha, secretário, se a gente resolver essa questão aqui, do aterro aqui, se encerram 6 lixões aqui. E eu digo, não, mas lá não só tem um lixão de castanhal? Ele disse, não, tem lixão em tal lugar, tal lugar, tal lugar. E eu digo, não, eu prometi encerrar um lixão que foi de castanhal. Ele disse, não, senhor, tem mais 6. Então, esses lixões, ninguém não está catalogado. Então, nós estamos trabalhando muito nessa questão, na questão do André Fazendo, o Ministério do União, e nós estamos. Nós pegamos uma parceria com as entidades, daqui a Beto, a Abrelp, a BNP, a Brem, a, sei lá mais quem, tem tanta sigla aí que eu me perco. E eles estão nos ajudando a fazer duas coisas. Porque, uma, fazer as PMIs para os consórcios. Então, a gente faz as PMIs, faz o estudo, eles contratam os estudos, e a gente faz a doação para o consórcio, fazer a solicitação, o chamamento, para fazer o aterro naquela região onde não tem, naquele consórcio onde não tem. Já estamos fazendo aí, já vários lugares disso. Outra, o dinheiro para encerrar o lixão. O lixão, aquele tradicional que tem ali naquela região, que nós estamos encerrando, isso nós estamos com acordo com as entidades, e agora fizemos um acordo com a Proteger, a GIZ, a Agência Alemã, o Ministério do Meio Ambiente Alemão, para encerrar esses lixões. Esse aí nós já assinamos, assinamos já com as entidades para encerrar o lixão de Caicó, no região sério e dói do Rio Grande do Norte, um negócio horrível, que o lixão eu visitei. Agora, assinamos com as agências alemãs para encerrar o lixão de Itacaré, que é no meio da Mata Atlântica, primeiro devastando a Mata Atlântica, segundo contaminando o rio e contaminando o mar. Então, o lixão é um negócio maluco. De Ilhéus, Ilhéus, cidade histórica, famosa, eu brinquei com o prefeito, eu digo, prefeito, ninguém, um pouco mais da minha geração, um pouco menos da minha geração, que se falar em Ilhéus, não se lembra do Bataclan, da Gabriela, do Vesúfio, do coronel lá, Tunico Bastos, não tem, é que não lembre disso. Como é que você tem um lixão aqui dentro, cara? Não tem encaminhamento, não tem explicação. E eu fui olhar o lixão dele, voltei, eu digo, se for um juiz lá, um promotor lá, chega aqui e te algema, porque é um negócio horrível, é um absurdo. Um negócio... E acertamos o encerramento do lixão. Como é que a gente acerta os encerramentos do lixão? Desde, em primeiro lugar, tem que ter um local adequado, ambientalmente adequado, para ele descartar lá o resíduo sólido dele. E, em segundo lugar, resolver o problema do descartador de lixo, porque em todos eles têm muito catador de lixo e é um problemão. Isso foi feito em Itabuna, Itabuna já encerrou, estamos fazendo agora em Lielso e Itacaré, e outra cidade vizinha lá, que eu esqueci, que tem um lixão também no meio da Mata Atlântica. Todas essas lixões é dentro da Mata Atlântica. Uma coisa belíssima, uma vegetação belíssima, quando você se depara com um lixão monstruoso dentro da Mata Atlântica. E é uma coisa, assim, impressionante, entre a educação, entre a conscientização, porque eu, tive a oportunidade de almoçar lá no principal resort de lá, belíssima, coisa belíssima, e eu vi lá no resort todo só vendendo a natureza, os caras iam para lá por causa da natureza. Outra coisa, acho que é boicote, porque ele falou 35 minutos, eu falei 3, então, a gente tem 5, é porque eu sou gordo? Não. brincadeira, hein? E esse resort que vende a natureza, e eu perguntei, vem cá, aí o resíduo sólido de você, não, você quer te separar, se separa e manda para o outro, não, a prefeitura pega. Eu digo, leva ali para o lixão, aqui as fotos, aí mostrei as fotos para o Cacá, tomou um susto lá no resort, eu digo, se tem um cliente bem aqui, tinha muito estrangeiro e tal, saber o que vocês fazem com o resíduo sólido de vocês, mas eles nunca mais virem aqui, cara. Então, nós temos que sentar e discutir isso. Isso eu fiz com o prefeito, não, os prefeitos, tinha 20 prefeitos lá, reunidos comigo, do consórcio, e eu falei, o ativo de vocês é a natureza, então, vocês têm que zelar por esse ativo. A partir do momento de ser maltratado a natureza, as pessoas vão deixar de vir aqui. Então, logo nós temos que encerrar o lixão, porque eles estavam reclamando que tinha que pagar para botar no aterro. Eu digo, isso não é pagamento, não é despesa, isso é investimento. E, graças a Deus, lá no sul da Bahia, ali nós estamos resolvendo tudo isso. A mesma coisa no Vale do Cuiabá, Pantanal, Chapadas e Guimarães, com lixão, o mesmo problema. Sentamos, acertamos, e estamos encerrando esse lixão. Nós estamos encerrando os lixões, esses lixões emblemáticos, até porque servem como uma forma educativa. para outras regiões, porque isso vai ter muita publicidade no encerramento oficial que nós vamos fazer, e divulgar isso muito no encerramento desse lixão, e as pessoas entenderem o resto do país da importância disso. Temos feito esse seminário, onde nós vamos ver Ministério Público, Tribunal de Contas, Associação dos Municípios, dos Vereadores, à Secretaria de Meio Ambiente, e tem dado muito resultado. O Ministério Público muito engajado, Tribunal de Contas, hoje, cada vez se engajando mais. Por quê? Porque a gente fala duas coisas nesse seminário, a sustentabilidade e a regionalização. A sustentabilidade. Hoje, a lei é muito clara, diz que o município não pode mais subsidiar o resíduo sólido. Então, ele tem, é um serviço prestado, então, tem que pagar pelo recolhimento e pela destinação do resíduo sólido. Se ele não fizer isso, ele está incorrendo em crime de renúncia de receita. Então, isso tem ajudado, os prefeitos têm entendido, muitos reclamam que tem covarde, rapaz, é a lei, eu não... A lei está aí, foi aprovada no Congresso Nacional, e nós temos que fazer. Agora, nós temos que resolver esse problema do lixo aqui da tua cidade. Não dá para estar jogando em qualquer lugar. Isso não condiz mais com o nosso meio de conviver entre seres humanos. Não tem mais cabimento daqueles lixões, urubu, gente disputando com urubu, com boi, com porco. Eu vi lá um porco lá no lixão de Itacaré, eu tomei um susto com o tamanho do lixão no meio da mata, e um porco, que depois fui no restaurante, a pessoa me ofereceu o porco, de Deus me livre, eu não quero, eu vou lá, não sei saber de onde é que esse porco veio. Mas é uma questão, assim, que, olha, vocês não imaginam o que é isso, eu passei em 14 estados discutindo isso, junto com as entidades, André me acompanhou em alguns, outros não pôde problema de agenda, onde nós discutimos isso. e tudo isso a gente discute. A questão do aterro, de levar, espalhar, jogar, espalhar, criar uma cela, nós não incentivamos, tem que ter o aproveitamento, ou para a energia, ou para a CDR, ou para a compostagem, ou para óleo combustível, ou fertilizante, tem uma série de coisas que eu aproveito. E tem muitos exemplos, exemplos muito importantes aqui. Eu visitei, eu visitei quase todos, muitos, mas o DIV, aqui em Cariacica, Vitória do Espírito Santo, foi onde eu achei mais interessante. No site de um, de um aterro, tem 11 empresas trabalhando o lixo. Um é com óleo que vem do navio misturado com água, outro é com pneu, outro é com plástico, outro é com... É impressionante aquele serviço que eles fazem dentro daquele site onde tem 11 empresas trabalhando o resíduo solo ali. E o que sobra é que vai para o aterro e ainda gera biogás e gera energia. Então, é um negócio muito bem, muito interessante o que eles fizeram ali em Vitória, em Cariacica, uma empresa chamada Marca Ambiental. Depois eu vi um aqui em Santana do Parnaíba também, bem interessante, ela tem uma máquina que separa, a gente só viu, tem a máquina que separa, eu quero ver, fui lá, realmente existe. Separa o lixo, o seco do molhado, o orgânico, tem lá as pessoas que ficam separando, onde ele já tem contrato com todas essas empresas que ele falou de logística reversa, onde pega pet, pega o prato, pega o vidro, pega... Então, muito interessante. O que sobra também no aterro, o biogás e a energia. Então, tem muita coisa sendo feita no país, muita. E com a questão da energia aqui, vai melhorar muito, porque você vai diminuindo os volumes para os aterros. Aterro não vai acabar agora, isso vai demorar muitos anos, vai ter aterro, e precisa ter aterro. Uma vez, um cara disse, isso é que até você fica falando de aterro, isso é coisa atrasada, onde vai? Então, qual é a outra solução? Ah, mas tem até aterro, tem aonde? Meu amigo, se eu tivesse aterro aqui em vez de lixão, já estava soltando foguete aqui, estava muito feliz. E aí vai, mas vamos avançando aos poucos, não adianta querer dar o passo maior que a terra. Então, se a gente tiver aterro nessas regiões, nesses consórcios onde nós estamos discutindo, já é um avanço grande. E estamos avançando bem quanto a isso, graças à parceria das entidades, a parceria com as agências alemãs, que estão bancando. Eu não boto um real público, porque quando você bota um real público, para cada um que trabalha, tem cinco controlando. Aí vira um inferno. Então, é melhor não ter dinheiro público e ter só o incentivo nosso e a organização, a coordenação, para poder avançarmos nessa questão de zerar as lições, que é o programa aqui do MMA. Nós estamos ajudando com isso, encerrando esses lições emblemáticos, que é Mata Atlântica, que é Pantanal, que é Chapada do Guimarães, que é lá em Porto Seguro, várias outras cidades emblemáticas que nós estamos trabalhando e encerrando esses lições que vão ser muito importantes. Vai ser, como eu disse no início, vai ser educativo para as outras regiões. e os prefeitos estão sensibilizando, o Ministério Público está dando grande ajuda e os tribunais de conta. E agradecer mais uma vez, pedir desculpa por ter chegado atrasado e sonhar que o próximo leilão a gente venha com um númerozinho um pouquinho maior de mega aí, para incentivar mais esse empresariado, investir mais em tecnologia e diminuir esse custo, que ainda é muito alto ainda. Muito obrigado, gente. Bem, doutor Pedro, eu diria que o senhor não chegou atrasado, não. Por favor. Foi uma falha nossa de comunicação, mas o senhor chegou exatamente na hora certa. É claro que tivemos uma etapa de apresentação, contou com a presença do ministro Bento Albuquerque e com o ministro Joaquim Leite, mas a sua participação é exatamente nesse ponto aqui e o senhor trouxe contribuições importantes e relevantes. Eu queria pegar um gancho da sua fala de dizer o seguinte, o ideal é que todo o investimento seja privado, porque, se for público, é um para fazer e cinco para controlar. Realmente, o setor elétrico, ele tem, desde a criação da agência, nós já viabilizamos mais de um trilhão em valores históricos de investimentos, majoritariamente privados, razão pela qual a gente tem, ano após ano, crescido a nossa capacidade de geração de energia elétrica e a capacidade de transmissão de energia elétrica, como também as distribuidoras têm investido também em suas áreas de concessão, comprovado pelas melhorias dos indicadores, ano a ano, e é o que nós estamos buscando aqui também, uma coisa por vez, sabemos que nós temos um passivo ambiental bastante grande, temos uma diversidade, o doutor André colocou também na sua fala, um país muito desigual, muito diferente, conheço muita realidade do Maranhão, conheço muita realidade do Piauí, e, de fato, temos outras regiões do país que não têm esse distanciamento tanto, já têm uma política de tratamento de resíduos melhor do que alguns estados da região norte e nordeste, mas o que nós temos aqui à frente com o Ministério de Meio Ambiente, o Ministério de Desenvolvimento Regional e o Ministério de Minas e Energia e outros ministérios que compõem o governo federal é no sentido de colocar todo mundo para caminhar junto, considerando as suas desigualdades, mas dando um tratamento isonômico para cada região do país. Temos aqui algumas perguntas, eu vou fazer aqui a primeira pergunta para o doutor André, e aí depois eu faço a pergunta, que chegou mais uma aqui, para o doutor Paulo, e depois para o doutor Pedro. Doutor André, não se identificou aqui a pessoa que fez a pergunta, mas a pergunta é, como o governo tem integrado as discussões com os catadores de recicláveis, como o governo, dentro das suas políticas ambientais, tem incluído essa importante categoria, que ela é fundamental nesse processo que nós estamos aqui trilhando? Bom dia, obrigado pela pergunta. Bem, a resposta, ela começa com um elemento que está na própria pergunta, com a palavra integração. primeiro, investimentos concretos, para além de discutir como melhorar o futuro, como que a gente melhora o hoje. Muito se fala, e quando a gente retoma os primeiros compromissos ambientais, lá na década de 70, surgiu uma expressão que ficou muito consagrada, que é o cuidado com as presentes e futuras gerações. mas eu tenho observado que, recentemente, as pessoas têm esquecido das gerações presentes, falam assim, não, as futuras gerações, mas não, são as presentes gerações também, são as pessoas que dependem da reciclagem hoje, não daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Só complementando, que eu acabei não fazendo a segunda pergunta, que pode ser bem conectada com a primeira, é qual é a ordem de prioridade na destinação dos resíduos? Perfeito. Então, como eu dizia, lá atrás, um dos princípios era o cuidado com as presentes e futuras gerações. Recentemente, eu tenho observado que muitas falas falam assim, não, porque as futuras gerações e as futuras gerações e as futuras gerações. E o presente? E o cidadão hoje? O contribuinte hoje? O consumidor hoje? Ele também tem que ser centro de atenção dessas políticas públicas? E aqui nós temos um segmento importantíssimo para a sustentabilidade no país, não digo nem para o setor de resíduos, eu digo para a sustentabilidade, que são as famílias que dependem da reciclagem, associações cooperativas de catadores, espalhadas por todo o Brasil, tive a alegria de conhecer algumas, estar mais próximo, visitando não só algumas maiores, como a Centicopa aqui representada, mas estive recentemente viajando pelo Brasil, entregando equipamentos, veículos, prensas, e equipamentos diversos para melhorar a condição de trabalho, isso no âmbito do programa Lixão Zero. Então, a primeira coisa, integrando. Nas medidas, a possibilidade do orçamento público, todos conhecem a realidade fiscal, não há muito recurso público disponível, mas o que tínhamos no edital que nós lançamos, conseguimos levar, beneficiando de forma direta e indireta, 40 milhões de reais em investimentos. Eu acompanhei a entrega desses equipamentos para cooperativas, inclusive uma que foi bem marcante, secretário Reive, Aline, foi semana passada em Orlândia. Nós entregamos caminhão, os equipamentos, os pontos de entrega voluntários, esteira, prensa, tudo novo. Mas o que mais me tocou ali em Orlândia, no interior de São Paulo, foi que, por ter o programa já em movimento, a gente possibilitou que ali não se perdesse o principal valor e o principal motor da cooperativa que é a esperança. Por quê? Vou explicar. Porque em abril desse ano, eles perderam tudo no incêndio. Tudo. Galpão, equipamento, tudo que eles tinham foi perdido. E nós conseguimos mobilizar dentro do edital que já caminhava nesse sentido, para aquele município, e fazer a triangulação com o município e conseguimos chegar com essa cesta de Natal agora, com todos esses equipamentos, caminhão novo, zero quilômetro, entreguei a chave na mão da presidente da cooperativa e falei lá com eles. a oportunidade aparece para quem está pronto. Vocês estavam prontos. E quando você está pronto, Paulo, você lida melhor com as adversidades da vida. E a gente ficou muito feliz de poder, no lixão zero, levar esperança, levar o recomeço. E tinham ali mais de 60 cooperados que, se não fosse ali o programa chegando naquele momento, eles iam passar algum tipo de dificuldade. Mas o programa em curso e a cooperativa pronta, eles estavam organizados, estavam regulados, estavam integrados ao município, a coleta seletiva, a gente pôde, a partir da última semana, reestabelecer a coleta seletiva naquele município. Esse é um exemplo. Em Campo Verde, no interior do Mato Grosso, também levando equipamentos e veículos, que permitiu, num processo que a gente sabe que, por vezes, demora mais do que a gente deseja, mas permitiu tirar ali os catadores do lixão e pessoas de 70 anos de idade que estavam há décadas trabalhando no lixão. Lá, a presidente daquela cooperativa também, desde muito nova, trabalhando no lixão e lá a gente conseguiu, inclusive, levar climatizadores para o galpão, guinchos, enfim, porque o peso era muito grande, as pessoas já estavam com problema de coluna, problemas, enfim, diversos. São exemplos que a gente dá do Brasil real. Não é o Brasil que a gente vê, que a gente consegue ver do gabinete. Tem que ir lá para ver, tem que ir lá conhecer, tem que escutar as pessoas, mas mais do que isso, tem que levar a solução. Então, dentro do que a gente tinha de orçamento, priorizamos. Agora, como falado aqui, o investimento que vai transformar e materializar o novo marco de saneamento vem da iniciativa privada. E aí eu vejo grandes oportunidades de integração, acho que integração é a palavra, estava na pergunta e está na minha resposta também, com a logística reversa, por exemplo, como temos feito eletroeletrônicos. Eletroeletrônicos implantamos em torno de duas semanas, alguma coisa assim, ou três, em Curitiba. E lá foi feito, com a implantação da central de logística reversa, o acordo com 40 cooperativas. Então, as cooperativas vão prestar o serviço de recolher os eletroeletrônicos descartados, levar a cooperativa, levar essa central e dali vai seguir para a reciclagem. Esse é o primeiro passo. Quem tiver ambição pode ir para um segundo passo. A cooperativa vai se capacitar e pegar esse exemplo da eletroeletrônicos, transformar em uma unidade de desmontagem. Aí você já vai ter as cargas de plástico, de vidro, de metal, já valoriza o trabalho, já tem mais valor agregado. Posteriormente, pode ir até a resina, daqui a pouco já tem o reciclador naquele município. Então, assim, a natureza não dá saltos, tudo tem um tempo, um movimento, mais importante que o programa está avançando. A prioridade, que é a segunda pergunta, está claro no artigo 9º, primeiro não geração, depois redução, depois reutilização, depois a reciclagem, depois o tratamento, dentro dos quais o tratamento térmico, por último a disposição final. Aqui, como dito antes, não vemos conflito entre reciclagem e recuperação energética. E até o exemplo que eu citei na minha fala, os países que mais reciclam são os que mais fazem recuperação energética. E, para mim, um exemplo no Brasil que ilustra bem, citando novamente o setor de cimento, lá em Rio Branco do Sul, que eu convido a quem quiser conhecer, o Paulo Franqueia o acesso, mas eu convido, que é uma cooperativa que recebe apoio da cimenteira e do município, faz a coleta seletiva, separa o reciclável, vende o reciclável, o que sobra, que tem poder calorífico, que interessa a recuperação energética, mas que eles não conseguem vender, eles trituram, vendem como combustível derivado de resíduos e gera mais receita acessória. Então, o caminho é integrar e ver as múltiplas possibilidades, o melhor arranjo que possibilita o melhor desenvolvimento. E, numa linha, que a gente não tenha assistencialismo, e sim empreendedorismo. A gente quer ver os catadores virando empresários, sendo empresários bem-sucedidos. E a gente aposta nisso. E isso depende da inserção e da preparação num mercado liberal que nós temos, onde esse serviço seja cada vez mais valorizado e reconhecido. Obrigado, doutor André. A pergunta aqui agora vai para o Paulo César. Doutor Paulo César, aqui a pergunta foi feita pelo senhor Edmar Freitas. Opa, tudo bem, Edmar? Podemos afirmar que o ambiente de negócios para as atividades de RSU no Brasil ainda estão muito embrionárias. O Ministério Público e a OAB exigem termos de ajustamento de conduta que dão ênfase nos municípios, no uso exclusivo dos aterros. O governo federal, aqui me permita fazer uma pequena correção, na realidade, o Congresso Nacional limitou o desconto da tarifa de uso do sistema de transmissão e distribuição nos próximos meses, criando dificuldades adicionais para o mercado de recuperação energética de resíduos. Como resolver isso? Bem, com relação ao Ministério Público, eu entendo o seguinte, a própria, a sua constatação aqui, que ainda está embrionária, eu não diria que está embrionária, ela está iniciando todo o início de processo. Eu estou falando... E não consegue um real para a RICU, porque as duas dirigências externas dizem que o Ministério Público e a OAB continuam nos atrapalhando. Mas olha só, o Ministério Público, eu entendo que o Ministério Público enxerga duas alternativas hoje, ou o lixão ou o aterro. Quando ele obriga a aterro é porque ele não conhece o... Tem mais de 2 mil taxas. A recuperação energética de resíduos, ela está começando agora. Quando ela, quando os projetos começarem a se desenvolver, vai ter uma terceira alternativa de disposição do lixo. Então, eu acredito que, com o avançar dos projetos de recuperação energética e resíduos de todos os urbanos, eu acho que vai ficar muito fácil explicar para o Ministério Público que uma parte do lixo vai ser destinado para a recuperação de energia. Minas Gerais não deixa fazer geração de energia com incideração. Isso é absurdo. O terceiro maior PIB do Brasil é primitivo. Aí, depois, vocês, a questão de aterro aí, aí eu acho que é a pergunta mais para vocês. Não, não, não sou como aterro, não. Aterro é importantíssimo. Nós estamos contra os marcos regulatórios estaduais, com 2 mil taxas. Não tem ninguém da OAB aqui, não tem ninguém do Ministério Público, não tem ninguém do TCU. O problema é esse. A gente é do setor privado. Eles não impedem de trabalhar. Vocês não. Vocês são nossos aliados. Eu sou fundador da ABREM, eu sou conselheiro da ABREM. Mas nós geramos, eu acho que eu sou o segundo projetista do mundo de PCH, 72 PCH. O dinheiro, nós ganhamos PCH e com eólica, nós nos enterramos no lixo de 18 anos, ganhamos um real. É uma febre, é uma cachaça. Então, vocês estão de parabéns, vocês estão abrindo os meios. Agora, o Freitas, você falou aqui da questão do desconto na TUSTE. O que nós pretendemos... Temos uma judicialização pela frente do setor elétrico de novo. É acabar com o subsídio. É acabar com o subsídio. Algumas fontes tiveram o subsídio da TUSTE, o que o Sandoval lembrou bem, isso aqui foi uma medida que saiu do Parlamento, de reduzir, de acabar com o subsídio, com o apoio do Ministério, porque um setor elétrico moderno, ele tem que acabar com todo o subsídio. A TUSTE, para você ter ideia, nos últimos três anos, ela teve um aumento de 41%, 41% a 43%, eu não me lembro bem, 10 bilhões de reais. E não tem almoço grátis. Quando você tira, quando você fala que uma determinada fonte ela vai pagar 50% de subsídio, alguém vai pagar, porque quem construiu o sistema de transmissão vai receber e o consumidor lá vai pagar na ponta. Mas mantiveram com a PCH, eu sou da PCH, mas isso é um absurdo. Pois é, aí é a questão do Parlamento. Agora, o que nós defendemos? Que o custo real seja, que as fontes possam competir com o seu verdadeiro custo, entendeu? E não subsidiar. Não adianta você falar, não, eu tenho uma fonte que é barata, se ela é subsidiada em 50% da transmissão. E isso vai ser refletido no preço teto. Quando a gente acabar o subsídio, esse desconto, ele vai ser somado no preço teto da fonte. Então, elas vão participar da disputa, mesmo que uma fonte aumente, isso vai ser refletido no preço teto. Nós, na hora de fazer o leilão, nós vamos colocar um preço teto que vai eliminar o subsídio, ela vai entrar com o preço real da transmissão. Isso que é o correto. E aí, elas vão todas as fontes disputar sem subsídio. Vai ser judicializado, mas, infelizmente. Então, não, o sistema elétrico moderno, se a gente quer ter no Brasil um sistema elétrico moderno, a modernização do setor elétrico, tem que acabar com o subsídio. Concordo, mas tem que acabar com todos. Acabar com todos. Nós defendemos acabar com todos, entendeu? Era acabar com o subsídio e aí, elas competiram, cada uma com o seu preço teto distinto, porque elas vão ter distinção, não tem como, e aí, competindo com o preço real. É isso que a gente defende. Valeu. Parabéns. Obrigado, doutor Edmar. Aqui tem duas perguntas que, dada a conexão delas, de alguma forma aqui com a temática do setor de energia, eu vou responder e depois, na sequência, eu passo a pergunta final para o doutor Pedro Maranhão. A primeira pergunta é como essa energia do lixo vai ser remunerada? Serão utilizados recursos públicos? Aqui é a Clotilde da Silva, catadora de recicláveis. Bem, como eu já fui falado aqui ainda há pouco, nós não estamos falando de recursos públicos. Os recursos públicos, eles não são destinados hoje para geração de nenhuma forma de energia elétrica. Essencialmente, toda geração de energia elétrica, ela vem de recursos privados, que são investidos e que são pagos na forma de tarifa de energia elétrica. Então, nós todos pagamos por essa geração de energia elétrica. E como ela pode ser, como, além da forma do leilão, como eu trouxe na minha apresentação, há a forma de compensação de energia elétrica, por exemplo, uma prefeitura pode incentivar, pode dar uma outorga para uma pequena usina de geração e usar e descontar a energia elétrica nos seus prédios municipais. Essa é uma possibilidade. outra possibilidade que está na mesa é da distribuidora de energia elétrica naquele Estado fazer uma chamada pública e comprar energia elétrica a partir da fonte de geração de resíduo sólido. Nós estamos, estaremos aprovando uma regulamentação que prevê a possibilidade não de escolher especificamente o tipo da fonte, mas o atributo da fonte. Então, se em determinado local a distribuidora precisa e consegue comprovar que o ganho sistêmico global é melhor do que uma compra centralizada, ela pode justificar isso para a ANEL e poderá fazer essa compra e também pago via tarifa de energia elétrica. E a outra questão é como a ANEL pode incentivar projetos de P&D para o aproveitamento energético dos resíduos. Pergunta feita pelo doutor Luiz Cláudio da EBM Bioenergia. Bem, a ANEL, os programas de pesquisa e desenvolvimento, eles permitem que as distribuidoras contratem projetos de pesquisa e desenvolvimento com temáticas específicas para desenvolver cada vez mais o setor elétrico. Eu apresentei no início da minha fala um projeto que foi concluído aqui em Brasília de pesquisa e desenvolvimento, foi financiado, foi coordenado pela SEB dentro do programa de pesquisa e desenvolvimento da ANEL e a Universidade de Brasília. A ANEL, em alguns temas específicos, a ANEL pode preparar chamadas estratégicas, projetos cooperados que possam ir nesse sentido, mas a maioria das vezes, quase sempre, nós somos provocados pelas distribuidoras. Esse é um ponto e aqui agora eu faço a pergunta para o doutor Pedro Maranhão. Doutor Pedro, quais iniciativas podem ser feitas para incentivar as prefeituras diretamente ou em consórcio para que as empresas busquem se engajar no aproveitamento de RSU? Em linhas gerais, o que nós podemos fazer enquanto governo, e aí sabemos do seu relato de diversos esforços que o governo já tem feito para incentivar essas prefeituras, para capacitá-las cada vez mais, mas o que nós podemos fazer enquanto governo, e aqui eu estou me referindo, claro, ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério do Meio Ambiente, ao próprio MDR e às entidades que são vinculadas a esses ministérios e aqui colocando também a Agência Nacional de Energia Elétrica num polo importante nessa discussão. Ok, obrigado. Nós já estamos fazendo, quando nós estamos fazendo, quando eu falei que já passei em 14 estados discutindo essa questão, em primeiro lugar, regionalização, criação de consórcio, em toda a equipe, grupo de assessoramento, para orientar os prefeitos a montar os seus consórcios. Em segundo lugar, a sustentabilidade, e depois os estudos que nós estamos oferecendo, geralmente essas cidades pequenas, elas não têm capacidade às vezes de bancar um estudo desse, fazer uma PMI, um estudo de regionalização, isso nós estamos fazendo e doando para os consórcios. Isso está sendo feito no Brasil inteiro, nas reuniões, e essas reuniões têm efeito multiplicador, porque os consórcios começam a nos procurar interessados em fazer isso. A segunda questão é a conscientização, que estão se conscientizando mais da questão do dano ambiental e de saúde, que é a questão dos lixões, e aí o Ministério Público também tem um papel fundamental com o Tribunal de Contas. Tudo isso é uma somatória para sensibilizar o gestor público, e eles estão se sensibilizando, estão procurando, estão vendo que tem que dar realmente uma saída para isso. De tudo isso aí, aí vem meio ambiente, MME, as entidades, tudo isso, que é a questão do aproveitamento. Nós não fazemos nenhum projeto desse, que dentro desse projeto não tenha um aproveitamento do resíduo solo. Nós financiamos também as estações de transbordos, que você vai botar 20, 30 municípios para pôr só num aterro, então nós temos nessas estações de transbordo, já tem a separação, já tem o pessoal da reciclagem, onde coloca o pessoal dos catadores, vem para ter funcionário, com carteira assinada, com tudo, e já está sendo feito em vários consórcios pelo Brasil afora. Mato Grosso estamos fazendo, na Bahia estamos fazendo, em Pernambuco estamos fazendo agora, aqui vamos agora em Muniaçu, acho que é Muniaçu, aqui na região de Minas Gerais, também dois consórcios lá, estamos discutindo isso e fazendo. E temos vários outros ainda estados que nós não conseguimos ainda discutir sobre isso. Mas nós estamos fazendo esse tipo de trabalho, que é fazer os consórcios, regionalizar, para poder ter um ganho de escala, porque a gente já tem exemplo, que foi no governo do Fernando Henrique, onde fizeram 3.200 aterros sanitários, para a cidade, deram o dinheiro para a cidade fazer, viraram 3.200 lixões, porque ela não tem capacidade só assim de operar um aterro sanitário. Então, a forma que se viu que o Congresso e os parlamentares entenderam, junto com o governo, que é a melhor forma de ganho de escala nisso, era a regionalização. E a regionalização feita através de consórcio. É isso que nós estamos trabalhando, estamos dando curso, aperfeiçoamento, e reunindo e discutindo com vários consórcios por esse país afora. Obrigado, doutor Pedro. E aí eu também já coloco a ANEL à disposição para exatamente preencher a lacuna que o doutor Paulo colocou. No momento ali de discutir modelos de comercialização, de negociação de energia, a gente pode aqui também se aliar a esse esforço dos ministérios. Fui informado pela organização que há duas pessoas aqui que estão presentes no evento que gostariam de fazer duas perguntas. Então, eu vou abrir aqui para essas duas perguntas e depois a gente encaminharia para o encerramento do evento. queria apenas destacar que no pico aqui dos participantes do evento, nós tivemos em torno de 160 participantes de forma remota, o que mostra, o que confirma o grande interesse no tema. Por favor, o nome da instituição que o senhor representa. Bom dia. Antônio Bolognese, da WTEC Engenharia e também conselheiro da ABREM. Bom, primeiramente, para o secretário de França, nós gostaríamos de, através da ABREM, integrar a FEBER e fazer parte também desse movimento em favor da recuperação da energia de resíduos. E nós tomamos, assim, como fala, a associação mais voltadas a essa parte realmente de desenvolvimento dessa tecnologia, ou dessas tecnologias. também gostaria de parabenizar a ANEL pela iniciativa e os três ministérios que estão aqui representados, porque, pela primeira vez na vida, de fato, a gente está fazendo uma coisa realmente em benefício do saneamento básico de uma forma ampla e também voltada à parte de resíduos sólidos, porque, no Brasil, o pessoal fala de saneamento, se lembra de água e esgoto e ninguém lembra que resíduos sólidos também é saneamento básico. Voltado a essa parte de recuperação de energia, nós hoje, apesar de todos os avanços que eu concordo que foram, assim, muito grandes nesses últimos dois anos, é realmente uma coisa excepcional nessa área, nós temos ainda alguns desafios para vencer, aliás, hoje, justamente, é o tema desafios da geração de energia com resíduos, e eu diria que nós temos hoje um desafio bastante complexo, é que, nos leilões, hoje, nós temos duas variáveis numa única equação, ou seja, nós temos que vencer nos municípios ou nos consórcios municipais, aglomeração de vários municípios, um contrato de concessão, ou seja, aí tem uma licitação. A outra licitação, ou outra, vamos dizer assim, o outro jogo, é justamente no leilão. Então, hoje, nós estamos com duas dificuldades, isso gera uma certa dificuldade, uma insegurança jurídica no processo. Então, se você ganha um, você pode ter dificuldade de ganhar outro, ou, se a gente, por exemplo, ganha uma concessão, pode demorar muito tempo para ganhar um leilão e a questão de saneamento não pode esperar. Temos que lembrar que esses projetos de recuperação de energia, eles não são projetos de geração de energia. A geração de energia é um subproduto desse processo. Eles são projetos essencialmente de saneamento. Eles estão lá para, como bem colocou aqui o secretário Pedro Manel, esse tipo de problema não pode esperar, precisa ser resolvido. Então, pode acontecer de, em um determinado ano, não ter leilão, pode acontecer de que a demanda ficou muito baixa para o leilão, ou seja, e eles estão lá esperando a solução. E tem municípios ou regiões metropolitanas mesmo em que os aterros estão chegando no final da sua vida útil. E aqui, foi muito bem colocado pelo secretário de França, a ideia é que a gente, ao longo dos próximos anos, ou talvez décadas, a gente tenda a reduzir a quantidade de aterros e buscar novas tecnologias, seja ela qual for, de aproveitamento, reciclagem, etc., etc., ou seja, fazer com que o Brasil assuma um novo patamar de gestão de resíduos. e isso é um desafio muito grande. Muito bem, esse tipo de dificuldade, de desafio que nós estamos enfrentando hoje aqui na iniciativa privada, nos coloca em uma situação bastante difícil. Nós precisamos resolver o que vem, o ovo ou a galinha que vem antes. Então, nós temos um problema, pode ser que um aterro vença ou ele se sature daqui a quatro, cinco anos, se a gente sair com o projeto hoje, nós vamos atender aquela dificuldade. Se a gente não conseguir fazer com que esse projeto saia hoje, num município ou num consórcio hipotético, nós não vamos conseguir atender aquilo lá. Ou seja, a necessidade de saneamento não está sendo atendida em detrimento de algumas dificuldades que a gente tem. Ou seja, o marco regulatório do setor elétrico não está conversando muito bem com o marco regulatório do saneamento. Esse é um desafio que eu acho que a gente tem que resolver. E esse é um desafio para o Brasil, não é um desafio para o setor elétrico ou o setor do saneamento, é um problema do Brasil. Então, justamente, diante desse nosso desafio de hoje, ou seja, discutir os desafios, eu coloco essa observação porque nós vamos ter que encontrar um caminho para achar a solução desse impasse. Bem, acho que cabe aqui um comentário, deixo aqui os colegas à disposição, mas eu acho que é integrar, como o doutor André colocou na sua fala, temos dois marcos de fato que cada um tem o seu objetivo, mas, no final, o objetivo maior é o objetivo do cidadão, do cidadão, das cidades, de como trazer um melhor convívio nosso com uma coisa que é inerente da urbanização, que é o lixo. E aí, como aproveitá-lo da melhor forma, são políticas públicas que têm que caminhar nesse sentido, acho que o Ministério está aqui, já existe um, vamos dizer, um protocolo, uma portaria conjunto dos dois Ministérios, então, eu acho que esse link, ele está pronto, ele existe. Agora, claro que o empreendedorismo, tem que continuar fazendo suas gestões para que isso ganhe mais força, mas eu diria que a sua preocupação de como engajar, eu diria que hoje já está, depois de dez anos, como o doutor André falou, mas se conseguiu fazer isso. Então, acho que agora o trabalho é continuar trabalhando. Acho que é isso. Fica à vontade, Paulo. A minha fala aqui, eu fiz esse comentário, Bruno Eze, que a gente precisa, os dois barcos têm que se conversar. Essa é a dificuldade que nós deparamos lá no Ministério, porque o setor elétrico, ele tem, está bem estabelecido os leilões de compra de energia. Quem vender leilão, ele tem que garantir o combustível, que no caso da recuperação energética de resíduos, é o lixo por 15, 20 anos de contrato. Então, ele vai ter que vender aquela energia por 20 anos. Ele tem que garantir, ele tem que comprovar, nós, no leilão, atendendo até um pedido dos agentes, das associações, flexibilizamos a comprovação da disponibilidade de combustível para participação no leilão, mas ele vai assumir o compromisso. Olha, se eu não fornecer aquela energia, se daqui a 10 anos eu não tiver mais esse combustível, ou porque a prefeitura rompeu o contrato, ou porque acabou aqui, ele vai ter que cumprir esse contrato, e as penalidades do setor elétrico são altas. Ele vai ter que comprar energia no mercado para suprir aquela falta de energia. Não é só, mesmo se tiver redução do fornecimento de energia, não é nem o fim do contrato, vamos supor que passa a ter menos combustível que é o lixo, ele produz menos energia, ele vai ter que completar aquela energia dele comprando do mercado. Então, é importante a gente tratar disso, por isso que eu falei, que os agentes têm que conhecer as regras de comercialização, e essa questão do consórcio também, é muito importante a gente estruturar isso, porque as prefeituras, às vezes, elas se consorciam, mas não têm uma personalidade jurídica para participar no leilão, então é importante, é um dos pontos que eu acho mais críticos hoje, e a gente precisa tratar desse assunto. Vou fazer um comentário aqui rapidinho sobre essa questão. Nós estamos trabalhando hoje, bastante, e as entidades de cobrar aqui de público. Como resolver essa situação? Nós temos um problema sério porque os contratos é na 8666 e tem aterros que servem 30 cidades. O que é que nós estamos estudando? Contrataram o escritório de advocacia, tem vários advogados debruçados em cima, como resolver isso? Como é que a gente faz com que esse aterro, não vamos fazer uma licitação de outro aterro, se já tem um aterro lá, e essa cidade, de uma forma de adesão, vira concessão? Que aí resolve o problema, você tem 25 anos, 30 anos de contrato, onde você resolve o problema dos financiamentos. O BNDES hoje não financiou mais ninguém, com a 866, está criando o maior problema enquanto não resolver essa questão. Então, nós estamos estudando essa questão, vamos tentar avançar, ficamos fazendo uma reunião ainda esse ano, fizemos uma reunião há 15, 20 dias atrás, eu estou aguardando as entidades que ficaram de ver com seus advogados, seus escritórios de advocacia, para a gente sentar, ver se tem alguma brecha, alguma ali, que a gente possa fazer isso, porque tem os impedimentos, mas eles estavam estudando. Uma forma de ter um contrato, um contrato com a cidade de concessão, ter a concessão daquela cidade, vamos dizer, cidade mãe, cidade sede, se esse contrato não serve para as outras aderirem nesse contrato, eu não sei, mas nós temos que resolver essa questão, se não for por aí, nós temos que pensar em uma forma de mudar o decreto, de ver, mas é uma questão que nós temos que resolver. Nós estamos trabalhando, eu espero ainda esse ano, doutor, para a gente voltar ao assunto. Maravilha, obrigado, doutor Pedro. O doutor André, ele vai responder uma pergunta muito rápida, na sequência, eu vou passar a palavra aqui para... para a senhora Aline, mas, primeiramente, o doutor Pedro, ele tem um compromisso, fará a sua pergunta, fará a sua resposta, e depois terá que se retirar, mas retornaremos aqui para a plenária. Desculpa, 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 André, desculpa, desculpa. Bem rapidinho, aqui a pergunta sobre onde pode encontrar o Atlas, a gente vai publicar na matéria referente esse evento, vai o arquivo com esse PDF, e nas próximas semanas estará disponível dentro do SINIR no âmbito de camadas georreferenciadas, onde, inclusive, o usuário pode acrescentar outras camadas que ele tenha no seu computador e fazer ali a localização, enfim, todas as análises que ele pretender que o sistema possibilitar. Então, hoje vai estar na matéria, vai estar lá o link do PDF, e nas próximas semanas com o SINIR lançado, toda essa informação, do PDF, vai estar na forma de camadas que podem ser ali ajustadas conforme o interesse da busca de informação. Eu peço desculpas aqui, eu tenho uma reunião agora às 12h no Ministério, com a nossa cooperação alemã, num outro projeto, e que eu mudei, era 10h, mudei para as 12h, justamente para poder estar aqui com vocês até agora, só que lá, a restrição deles é até meio dia e meia, então, se eu chegar atrasado, eu perco, é uma prorrogação de uma cooperação importante para nós, tem a ver, não diretamente aqui com a nossa pauta, mas tem a ver com o combate ao lixo no mar, que é um outro assunto importante, eu peço, então, licença para retirar. Aline falou que ia fazer alguma fala, mas, Aline, você tem meu WhatsApp, me liga, a gente conversa, está bom, a gente busca atender da melhor forma possível, é só para eu também cumprir o outro compromisso. Obrigado, Sandoval, parabéns, parabéns, secretário Paulo Sérgio, parabéns, secretário Pedro. Obrigado. Obrigado. Dona Aline, por favor, bom dia. Meu nome é Janos, eu sou da empresa WEG, primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos pelas ótimas palestras, parabenizar e também, na realidade, agradecer, sei que todos vocês estão empreendendo esforços no desenvolvimento do segmento e são muito valiosos. Eu queria fazer algumas colocações, na verdade, complementando o que o Antônio falou, a gente está tratando aqui de um empreendimento que ele é transversal dos setores, pelo menos elétrico, sanitário e ambiental, até por isso, a pluralidade e diversidade da mesa, Ministério do Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional, MME, setor elétrico. Então, realmente, destacar isso e destacar, puxando o que o André França comentou, que aqui a gente tem que estar pensando na sociedade e no cidadão e hoje não existe desenvolvimento humano, não existe IDH sem energia elétrica, também não existe sem um meio ambiente bem preservado e também muito menos a questão sanitária e de doenças. Então, e depois só um comentário, mas um questionamento também ao secretário Paulo sobre a questão de subsídios. Nós concordamos que um setor elétrico maduro, na verdade, uma fonte madura, não necessita de subsídio. O que hoje, por exemplo, conforme a questão do desconto, do término, da exclusão do desconto, do benefício, se aplica muito bem para a fonte eólica, se aplica muito bem para a fonte solar, que hoje são os preços mais competitivos, então, realmente, o subsídio não seria cabido. No entanto, o que a gente vê hoje para o setor de resíduos sólidos urbanos, ele é um setor nascente, ganhou o primeiro leilão e ele vai precisar desse empurrão, assim como essas outras fontes o tiveram, pro-INF, as questões de solar, eólicos, descontos. Então, realmente, eu acho que é um ponto a ser levado em consideração e que, sinceramente, de forma objetiva, eu entendo que o MME está solidário a isso, por isso, também, o preço do leilão acabou sendo um preço teto diferenciado, ficou acima disso, e que acaba de onde vem o subsídio, se é no preço, se é na tarifa do sistema de transmissão, acho que não é o caso, mas realmente dá esse apoio, até porque, repuxando o que o Maranhão falou, a questão de sinal econômico. Hoje, infelizmente, o sinal econômico dos setores ambientais e sanitários não consegue se traduzir em receita para essas usinas, os gate fees, etc. Então, acho que, enfim, de algum lugar, esse subsídio, ele é importante para que, no futuro, a gente olha e fala valeu a pena, no longo prazo, ter feito esse subsídio, que hoje eu entendo que a leitura da energia eólica, da energia solar é essa. Valeu a pena, lá atrás, dar um empurrão, valeu a pena subsidiar, hoje está ajudando o sistema, é menos gerenciado por São Pedro, ainda tem um longo caminho a fazer, mas acredito que a geração de resíduos sólidos urbanos tem o potencial para ser isso daí. Obrigado. Dona Aline, desculpe aí, chegou depois a fala do colega, mas a senhora tem a palavra. Bom dia, meu nome é Aline Souza, sou a terceira geração de catadora, sou aqui de Brasília, represento uma central de cooperativas de catadores, tem em torno de mil catadores, mil postos de trabalhos, e também faço parte da organização de catadores no Brasil. E aí, me deparando com esse seminário, eu relembro as 500 páginas que a gente recentemente analisamos da PMI aqui do Distrito Federal, que foi submetida ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que traz a tecnologia do biogás através, é uma planta, é complementar a planta das áreas de transbordo, hoje que já tem um tratamento manual de triagem dos catadores. E aí, nesse caderno de minuta, ela traz uma questão que casa muito com a questão dos desafios, desafios para efetivação da planta de geração de energia, que é o empobrecimento da coleta seletiva. Isso me impactou quando eu li essa parte no caderno, de que se há uma tecnologia de um tratamento térmico para uma das parcelas do RSU, e essa parcela é a seca, significa que essa parcela ela causa um empobrecimento da planta energética. E aí é o que está sendo justamente tratado aqui. E aí, o próprio André França, ele traz essa tranquilidade a nós, mais de 800 mil catadores no país, de que há uma preservação do respeito hierárquico da pirâmide da política nacional de resíduos. E se há um respeito a essa pirâmide hierárquica de reciclar, de garantir todos os erros anteriores ao processo da recuperação energética, isso nos tranquiliza e tranquiliza também o próprio cidadão, porque nós não somos o problema da cadeia, do manejo de resíduos sólidos no país, nós somos a solução. Então, se não houvesse, durante todas essas décadas, o trabalho nosso, dos catadores, minimizar o impacto dessas recicláveis para os aterros, para os lixões, para os irregulares, os mapeados, como foi dito, o dano já teria bem maior, tanto para a população, para a população passada como presente, e virá para o futuro. Então, somos uma parte não do problema na cadeia, mas somos a solução. E que realmente identifica-se que há uma problemática aí na operação da etapa da reciclagem, que precisa realmente de ser estruturada, de que precisa ser reconhecida, de que precisa ser remunerada, de que precisa priorizar o entrave para fortalecer os índices de reciclagem no país, que é a parte da educação ambiental. Então, se irá pensar no enriquecimento de uma planta energética, precisa valorizar também as etapas anteriores, que preconiza justamente o fortalecimento dessa planta energética, e que não seja agressiva, não só aos elos dessa cadeia produtiva, mas que não seja agressiva ao próprio cidadão. Então, esse discurso dos desafios da geração de energia elétrica através de resíduos sólidos urbanos tem que estar bem acasada e bem ampliada essa discussão com os atores da cadeia produtiva da reciclagem, com os atores da saúde pública, porque tudo tem a ver. Se você encerra aqui, nós temos mais de mil dias sem aterro sanitário em Brasília. Era um dos maiores lixões da América Latina, e ele foi encerrado há mais de mil dias. E lá tem um tratamento do passivo a ser tratado. Então, qual o tratamento do passivo a ser tratado com relação a qualquer planta de matriz energética? E nós defendemos todo tipo de tecnologia que traz o tratamento final com relação ao tratamento biológico, que é o que traz a PMI de Brasília. O tratamento biológico, o tratamento térmico, aí a gente precisa realmente, em outros espaços, seminários, outras formas de diálogo, discutir a respeito, porque nós priorizamos o tratamento de fato que gere trabalho, renda e uma qualidade de vida tanto para a população presente como para a sociedade futura. Muito obrigada. Desculpa, é só fazer um comentário. Parabéns, eu concordo plenamente com o que ela está falando, isso é uma realidade. Esses projetos, eles têm que estar integrados, sim, com políticas públicas de assistência a catadores e tudo mais. O projeto que nós estamos desenvolvendo, por exemplo, lá na região metropolitana de Campinas, visa justamente isso, nós estamos envolvendo todos os catadores da região, o projeto vai construir novas instalações para todos os catadores e preparar, valorizar essas pessoas que trabalham com isso, mas tem uma coisa muito importante que eu acho que tem que ser mencionada, e o Brasil ainda não tem essa vivência para poder colocar isso de forma mais clara. Todos os lugares do mundo onde se implantou uma usina de recuperação de energia de resíduos aumentou a taxa de reciclagem. Porque esse tipo de empreendimento ele traz na sua bagagem, vamos dizer assim, uma preocupação da sociedade com relação ao destino dos resíduos. Então, a sociedade passa a se preocupar com o que está acontecendo, porque hoje o lixo desaparece da porta como um passe de mágicas. A partir do momento que esses projetos são implantados, eles são, geralmente, envolvidos em projetos de educação ambiental, de assistência social, e isso muda a vida das pessoas na região e isso é padrão em todo o mundo. Esses projetos que têm hoje em torno de 2.500 unidades operando no mundo, todas elas têm uma mudança radical da vida da sociedade no seu entorno. Essa é uma observação e isso inclusive é objeto de vários estudos acadêmicos e várias pesquisas. Isso está disponível na internet para quem quiser ver. Muito obrigado. Eu queria, já caminhando aqui para o encerramento, agradecer a todas as manifestações que foram feitas aqui. Queria fazer um agradecimento especial à manifestação da Aline. Eu realmente fiquei bastante comovido com a forma como vocês estão estruturados e organizados aqui pela forma, pela sua fala organizada e principalmente consciente da importância desse pequeno, mas relevante papel que os catadores de recicláveis possuem nessa indústria. Com certeza as políticas do governo federal farão que todos nós caminhemos juntos e ninguém vai ficar para trás. Obrigado pela sua manifestação. Devolvo a palavra para o mestre de cerimônia. Uma salva de palmas aos panelistas. agradecemos a todos que participaram neste período da manhã. Vamos realizar o intervalo para o almoço às 14 horas. Retornaremos com o seminário. Aos que nos acompanham pela internet, o nosso muito obrigado também. Até as 14 horas. para o almoço. Para o almoço. Para o almoço. Para o almoço. Aos que nos acompanham